Fala, garoto-sua, começando aqui, mais um feedzinho, tô aqui, eu, Carvalho, um feedzinho da meia-noite. Aquele feed da matricada. São exatamente meia-noite e quarenta. Tá cedo, hoje tá cedo. Hoje tá cedo, a gente costuma gravar duas horas da manhã, hoje tá cedo. E vai demorar pouco, porque essa semana foi uma merda. Um fraco. Muito fraco. Na verdade, não é nem que fosse fraco, né? Você teve, na verdade, muita coisa de jogo. Noticiazinha espalhada de jogo, fim de suporte pro jogo tal, remake de outro jogo. A Konami tentando fazer a gente sonhar outra vez. É, que eu acho que, cara, eu só vou acreditar vendo. No feed da semana que vem, eu digo, que vai lançar quinta-feira. Tomara, tomara mesmo, bicho. Tomara que tu diga mesmo, que olha, eu só acredito vendo. Eu também tô nessa. Agora, quem tem que agradecer muito é um moleque que tava jogando no computador. Ele joga... Olha essa história. Ele jogando no computador. Beleza, tá... De repente, ele tá... Do nada, ele faz isso aqui, ó. O que é isso? Porra, vai me dar na pedra de mim, bicho, quando ele vira. Sem sacanagem. Entrou-lhe uma bala perdida pela janela dele e parou no headset dele da Razer. Tem a foto do headset que eu mandei pro Carvalho, a foto. É muito bizarro, bicho. Na moral, é o headset... Se você mora, principalmente, no Rio de Janeiro, é o headset que você comprar. Não, não é à toa que o headset da Razer é... Pelo amor de Deus. É blindado, né? Pô. Deve ser. Mas, cara, na boa, eu, sinceramente, eu nunca mais comprava outro headset. Eu ia usar aquela merda do jeito que tivesse. Eu acho que ele tá procurando a Razer pra tentar agradecer e tal, doutor... Luciano, se você não entendeu, eu não ia mandar consertar. Eu só ia usar aquele headset. Acabou. Não usava outro. Desculpa, aquilo é muita sorte, irmão. Muita sorte, pelo amor de Deus. É, mas... Não, mas eu comprava outro igual, porque esse aí já parou um, não para duas, não. Não, mas... Eu não trocava. Na moral, eu moldurava ele aqui, ó. Esse foi foda. Era muita sorte, irmão. Muita sorte. Mano, tu viu a foto que eu te mandei, que vi que estrago que fez no headset? Cara, aqui, ó. Mais ou menos aqui. Cara, ia pegar, ia... Acabou. Regaçar, filho. Regaçar, cabelo do moleque. Não ia sobrar muito pra contar a história, entendeu? E detalhe, essa história não é no Rio de Janeiro, tá, gente? Só pra você saber. Ah, não ri. Não, não ri, não. Cara, eu vou ser sincero. Poderia ser, mas não é. Diminuiu o lance da abalachada, quer dizer, perdida. É. Poderia ser, mas não é. Essa história foi contada no Reddit, tá? Ele, aparentemente... Eu tô procurando aqui da onde era o... Da onde era o cara, bicho. Eu sei que é gringo. Até que eu olhava a todos que estejam vendo, lendo isso. Tô tentando contactar alguém da Raze para lhes agradecer do fundo do coração. Na quarta-feira de manhã às dez e meia, uma bala perdida passou pela minha janela e acertou nos headphones da Raze que estavam na minha cabeça. Cara, mas... Eu seria um rapaz de dezoito anos morto. Nem consigo imaginar a dor da minha família e dos meus amigos se isso acontecesse. Ia ser estatística, né, parceiro? É. Ia ser estatística. Não ia ter muita conversa. Cara, que... Sério. Não dá... Não tem nem palavras pra falar, irmão. Não. Eu não sei. Eu não sei o que falar. Sério mesmo. Eu não sei o que falar. Então, só pra você... Cara, detalhe. Eu mandei pro Carvalho a imagem do headset destruído. Olha a imagem da janela que eu mandei pra você agora. Cara, e foi... Foi um trabuco. Ficou um burro. Caralho, bicho. Bicho, não foi qualquer... Foi um trabuco que entrou pela janela. Na moral, você nasceu de novo. Jesus, filho. Que isso. Mano. Vamos lá. Uma coisa é certa. Depois disso aí, ninguém pode mais dizer que o headset da rede não sou resistente. Eu quero um. Eu quero um. Porra, é blindada? Bicho. Cara, eu fico... Sério, eu fico... Aí, como é que a gente fica olhando? Você vê... Criticam tanto o Brasil. Você vê que não é só no Brasil que tem essas merda, né? Brasileiro, principalmente brasileiro. Adoro criticar o próprio país. Infelizmente, infelizmente, se você tem arma, você tá sujeito a isso. Então, não dá pra discutir muito. Eu sou morador do Rio, cara. Eu costumo falar que eu sou um cara abençoado. Porque eu moro no Rio e nunca fui saltado. Porra, eu moro no interior. Eu morei em Campos um tempão e fui saltado lá. Eu fui saltado lá em Campos. Mas, minha sorte. Faltando por um moleque tão burro. Tão burro. Que, na época, eu tinha... Eu uso óculos desde os sete anos. Então, criança de óculos, é uma merda, né? Não dura. Eu, na época, eu tinha... A minha madrinha era... A minha madrinha era trabalhar numa ótica. Eu tinha seis óculos. Eu usava um. Sabe por quê? Porque eu que... Era pra fazer de quebrar. Eu não tirava pra jogar bola. Não tirava pra... E detalhe, eu jogava no... Carvalho, eu jogava no gol. Eu passei a usar óculos nos meus 15 anos. Não. 16 anos. Em 16 anos, eu fui usar óculos. Eu comecei com sete. Eu comecei com sete porque teve uma construção numa... Numa... Na bebê, na perto da minha casa. Aí, criança curiosa, né? Construiu na piscina, tava quebrando tudo. Aí, um dia, senti uma cor no olho. Tava coçando, coçando. Aí, fui no médico lá. Parece que ele tinha uma ferpinha. Aí, o médico tirou e tal. Só que afetou, né? Aí, desde os sete anos, eu comecei a usar óculos e tal. O meu foi... Estigmatismo. Muita tela. Muita tela. O meu problema sempre foi muita tela. Aí, fui usar de computador, né? Não teve muita conversa. Eu tenho também. Isso. Mas é... E aí, o negócio acaba acostumando, né? Não, hoje em dia, eu vivo, cara. Eu falo pra minha esposa que a única certeza que eu tenho do meu filho é que ele vai usar óculos. Porque eu uso ela também, então... É, mas usa quem quer, né? Se qualquer coisa... Não, não, não. Não, é que plano de saúde, ó... A minha tia fez. A cirurgia acabou. Ah, bicho. A minha irmã fez. Eu falei, eu não tenho esse culhão, não. Eu não tenho esse culhão, não. Eu fico sem óculos. Eu fico com óculos. Não me incomoda, não. Sério. Não me incomoda com óculos. Não, mas tem o quê? Não tem coragem? Falta coragem? Tá. Minha irmã fez, cara. Eu falei, eu não tenho esse culhão, não. Deixa cá. Você tem medo de cirurgia? É sério você tem medo de cirurgia? Eu tenho. Eu não gosto, irmão. Eu não gosto nem do hospital, Luciano. Eu quero entrar no hospital e sair. Quem que gosta no hospital? Eu não gosto. Mas quem que gosta? Ninguém gosta. Mas eu não gosto nem de ir, caralho. Porra. Ninguém gosta. Eu não gosto nem de ir. Eu não gosto nem de ir pro hospital. Mas vamos lá. Apesar da notícia... Apesar da semana fraca, a gente tem algumas notícias. Então eu vou começar falando de Division 2, né? Ficou uma semana aí que a gente teve o PTS aberto. que é o servidor de testes pra PC. E foi introduzido o novo modo de jogo, que é o Cutdown. Que é uma contagem regressiva. É uma missão de PVP. Não é. É uma missão de PVE. Não é uma missão de PVP com player contra player. É cooperativo. Nem todo mundo tem acesso. Tava no acesso fechado. Só tava no... Tava fechado no PTS. Só que... Assim, qualquer um poderia baixar o PTS? Sim. Qualquer um pode baixar o PTS e testar. Só que só pra PC. Eu baixei, testei... Tava limitado. Três últimos dias. Joguei mais cinco partidas de Cutdown. Cara, você entra numa usina nuclear e você tem vários objetivos pra serem concluídos em 15 minutos. Se você concluir esses objetivos, a sua recompensa é alta. Então, quanto mais objetivos você concluir, maior a recompensa. Detalhe, é uma missão de oito players. Não é uma missão pra quatro players. São duas equipes. É obrigatório ter oito players. Não, não, não. Pode ter dois, três. Agora, que negócio. A dificuldade da missão é a mesma. Então, assim... Vai ser a mesma dificuldade de oito. A IA é a mesma dificuldade pra oito. Ah, é isso que eu quero saber. E a quantidade de objetivos é muito grande. Então, você tem que se dividir. Tipo, um grupo vai pra um lado, um grupo vai pro outro. Um grupo se divide em dois pra fazer o máximo de objetivos. Por quê? Quando termina o tempo, o reator da usina vai entrar em fusão. Então, você tem quatro minutos pra fugir da usina. Ui. Então, se você estiver muito dentro da usina, meu irmão, tu tem que rapinar, sair correndo, abrindo. E não para de vir inimigo, não, tá? Os inimigos continuam vindo. Em hordas. Então, você tem os inimigos normais, você tem os inimigos nominais, que são aqueles chefes de rua. Você tem os hunters. Muito hunter. Puta que pariu. Teve uma área. Não é sacanagem não, Luciano. Eu tava jogando num grupo de quatro caras. Teve uma área que a gente deve ter encarado uns doze hunters. Ô, louco! Era muito... Cara, a gente matava a vinha. Matava eu. Puta que pariu. Não vai acabar, não. Mas, assim, a minha avaliação do modo. Divertido. Gostei da questão de não ser contra player. Ou seja, você joga contra a inteligência da máquina. Então, você joga com os seus amigos. E The Division vai receber conteúdo novo. Gente, se não me engano, foram anunciados quatro guias sets novos. Tem um guia set que o pessoal já tá chamando de guia set supremo. Ô, louco! Que se você equipar ele bem e upar ele bem, ele te dá proteção e danos ilimitados. Ele vai ganhando proteção ilimitada, Luciano. Conforme mais dano você faz, mais proteção ele ganha. Então, a galera já tá assim. Já reclamou, achou que isso aí vai ser roubado. E realmente vai ser. Então, acredito que isso aí seja nerfado. Mas mesmo que ele seja nerfado, ainda vai ser um guia set muito forte pra quem gosta de jogar de tanque. Que é o cara que vai pra cima. Entendeu? É o Rambo. É. O Rambo, ele tem que jogar com esse guia set. Porque ele, ao mesmo... Quanto mais dano ele provoca, mais proteção ele ganha. Já tem um set que faz isso, mas ele tem uma limitação. Ele vai, acho que, até 50% da proteção do personagem. Por exemplo, se eu tenho uma proteção de mil, eu ganho um bônus de mais 500. Então, eu fico com 1.500 de proteção. Esse guia set novo, aparentemente, não tem limite. Ele vai aumentando a proteção. Então, vai chegar um ponto que o cara vai ficar imortal. O mundo não vai ser derrubado. Mas tem que ser proporcional ao dano que ele causa. Então, você tem que equilibrar as duas coisas. Enfim. Você vai ter muita coisa nova. Conteúdo novo vindo do The Division 2. Eu achei que já estava morto. Eu vou ser bem certo, tá? Eu achei que o The Division 2 estava sendo esquecido. E eu vi que, depois desse PTS, eu vi que não. Tem muita coisa nova chegando. E eles já deram uma data para o Heartland. O Heartland. É Heartland. Se eu não me engano, vai ser julho ou setembro. Vai ser lançado em julho ou setembro o jogo. E tudo indica que vai ser um Battle Royale. Infelizmente. Eu não queria que fosse, mas tudo indica que vai ser um Battle Royale. Já sei que vou passar longe. Infelizmente. Eu sou fã da franquia. Então, possível. Eu também sou, mas na moral, eu também sou. Eu também sou, mas eu não gosto de qualquer porcaria só porque tem o nome da franquia que eu gosto. Se fosse assim, eu adoraria o e-futebol. Eu não consigo adorar mais, não. Mas, assim, eles anunciaram que vai ter um PTS só para esse jogo novo. Então, é esperar. Eu bati palma para a Massive e para a Ubisoft. E para a Ubisoft, se eu não me engano, é Quebec que está cuidando. É Quebec, é Montreal. Eu sei que é no Canadá, não estou em dúvida qual das duas. mas o cuidado que os caras tiveram com esse modo de jogo é um cenário novo. E é uma continuação da história. É isso que eu ia perguntar. É uma continuação da história. Essa usina nuclear é uma usina nuclear de Washington que o reator começou a sobreaquecer. A sua missão é entrar na usina, aí você tem missão de resgate, missão para resfriar o... a última missão é você resfriar o reator. Só que para chegar nessa missão, você tem que passar por várias outras. Então, por isso o grupo de oito, né? São dois grupos de quatro jogando cooperativa ali. Cara, eu joguei de tudo. Eu joguei de médico, eu joguei de tanque, eu joguei de status. E eu vou ser sincero, quando eu joguei de médico, fez uma diferença no meu grupo. Porque a galera, como achou que queria fazer muito rápido, só entrava de porrada. E na reta final, bicho, quando vem os hunters, tem que ter alguém para curar, irmão, senão dá merda. Porque a IA dos hunters, ela é mais avançada, então eles te cercam. Cara, o negro não está atento a isso, né? Então, cara, quando eu joguei de médico, foi quando eu senti, assim, não dá para jogar a culiça aqui, tem que jogar com o set montadinho, com uma equipe bem afiadinha para fazer a missão bem. porque as recompensas, cara, se você faz todas as recompensas, pelo menos que tu ganha quatro caixas exóticas. Eu ia perguntar, o nível das recompensas vale o trabalho que vai ter? Não, tá legal, tá legal, vale o trabalho sim. Vale o trabalho sim. Dessa vez, a Ubisoft fez bem certinho, tá bem amarradinho nesse sentido. Então, é assim, galera, quem é fã de Division, voltem, porque tá valendo a pena. Eu acho que vai ser um modo que vai dar uma sobrevida para o jogo, um pouco. Porque daqui a pouco vai ter gente que vai fazer isso muito rápido, porque vai estar com um set muito bom, aí você vai enjoar. Mas os primeiros dois meses, quando a galera vai estar pegando as mecânicas, vai ser difícil de jogar. Vai ser difícil de jogar. Vai lotar, isso mesmo. Tomara, né, cara? Ainda mais que todo mundo... Até hoje é cheio, né? Ainda mais que, claro, pô, você não lembra, na época ficou 9,90? Todo mundo pegou, até que o God of the Year pegou. Cara, é, mas vou ser sincero, se você entrar no The Division 1, tem mais gente jogando multiplayer aqui do 2. Como eu falei, o multiplayer do 1 é... Nisso o 1 ficou melhor, o início 1 é batível. O 1 é muito melhor. O multiplayer do 1 não dá, meu irmão, não dá para bater. A zona cega, como eu cansei de fazer aquela... De ponta a ponta aquela zona cega eu fazia. Eu tinha as quatro rotas para fazer farm, que era tranquilo, irmão. Sempre pegava item bom. Mas engraçado, é o Carvalho achando que tinha jogado pouco, foi lá ver, tinha 800 e tantas horas de vídeo. Eu, caralho, eu falei, eu falei assim, acho que eu joguei pouco. Aí eu fui ver no Playstation 5, 958 horas. Olha só. Fui ver no Xbox, 992 horas. Eu falei, caralho! Eu falei, porra, eu realmente joguei The Division. Eu não tinha ideia que eu tinha jogado tanto. Eu não tinha ideia. No Playstation, é o jogo que eu mais joguei, ele superou o FIFA. The Division 2. Isso que é engraçado, é que todos os... Eu fui ver a lista dos jogos que eu joguei, dos jogos que eu joguei no Xbox, dos top 10. Sete são por evolução. Ah, bicho, tu joga essa porra direto. Aí vai a Konami e acaba com o jogo no 22. É, cara, vamos lá. Essa semana foi anunciada, né, a atualização nova com a galera dia 14. Chega no dia 14. Eu só acredito vendo, irmão. 1.0. Cara, eu vi muito gameplay. Já tá cheio de gameplay, o fã. Eu já vi muito site também que descia o cacete no... Na outra. Também porque não tinha como não descer, né? Porra. Até a Konami mesmo falou esse 1.0. Primeiro, é o nosso pedido de desculpa. A gente viu que a gente... Não, pra eles admitirem que fizeram merda, é porque realmente a merda foi muito grande, que a Konami não admite nada que faz. Nunca. A Konami nunca admitiu as merda que fez. Dessa vez, eles chegaram falando nós quisemos lançar o jogo e esquecendo o principal, qualidade. Só isso aí já mostra. Irmão, desculpa. Aí, beleza. Eu como consumidor, você escuta uma empresa falando isso, caralho, pra mim, acabou. Acabou ali, parou ali. Depende, quero ver se eu soube a Capcom falar um negócio desse e eu não soube a Resident Evil lá. Quero ver se você vai... Acabou, acabou, nada. Cara, eu sobrevivi ao Survival e o Dead I'm. Eu sobrevivo a qualquer coisa Resident Evil. É um pronto. Eu sobrevivo a qualquer coisa. Agora vai sair a versão 1.0. 1.0 agora, a versão 1.0. Eu vi muito gameplay, eu vi muito, eu vi a lista de coisas. Pô, primeiro, a defesa voltou ao normal. É a defesa antiga, né? A defesa antiga voltou ao normal também. A defesa antiga. O corte, o corte do... que a gente chama de quadrado... Até aqui no Xbox a gente chama de quadrado X. É, é mania. Agora é o X e A. Sabe como é que volta? Sabe por quê? Porque no Wii Fútbol eles botaram o corte a fazer... É isso aqui, ó. Porra. Botaram no R1. Assim, ó. Porra, só... Olha. Voltou. Voltou e voltou. Melhoraram os passos, mais velocidade. Os chutes do jogo são... atual, são uma bosta. Na moral, sabe chute manual que vai sem direção nenhuma? São os chutes do Wii Fútbol. Péssimo. Péssimo. Por isso que eu tô falando pra você, cara. Os jogadores são pesados e tal. Então, aí o que a Cone fez? A Cone praticamente está lançando outro jogo. Se bobear, a atualização vai ser com o tamanho do mesmo tamanho do jogo. Tá aqui. E ele sabe, né? Quer dizer, mexeu em muita coisa, muita coisa. E agora, nessa atualização, vem o Dream Team. O Dream Team é o foot do país. É o antigo My Club. detalhe, aí o que que eu vou fazer? Vai... Muitas diferenças e a principal, você vai poder comprar o seu jogador com o GP. Ou seja, vai entrar o... vai entrar o mercado, né? Você vai poder utilizar o que você ganha durante o jogo. É aí. Até agora foi a única coisa boa que você me disse. Até apareceu as cartinhas bonitas das cartas, cara. Achei bonito. Agora, apareceu as cartinhas, tudo e tal. E vai vir nessa atualização. Entendeu? Consertaram o goleiro, finalmente, o goleiro no pênalti. Quando ele pulava pro lado, parecia que ele ia na maneira de escanteio. Parecia que tava... Parecia que tava o super-homem voando. Agora, você teve o que eu te mandei. Até pulando bem. Mexeram na defesa, mexeram no ataque, mexeram... Mexeram o jogo todo. Porque, puta que pariu, acho que não tinha o que não mexer ali naquela bosta. Entendeu? E eu vi várias pessoas, gringo, brasileiro, eu vi gameplays, eu olhei. E realmente, parece que agora eles se encontraram o norte. Apesar de eu duvidar, duvidar, né? A impressão que eu tenho é que encontraram o caminho. Eu só vou acreditar a hora que eu botar a mão e jogar. Ele tá instalado aqui já, ele tá instalado aqui já, pra quando chegar no dia, atualizar e pima. De madrugada, atualizou, eu tô jogando. Eu só vou esperar... Eu só vou acreditar vendo, parceiro, só vou acreditar vendo. Eu também não. Depois do do e-fute, o problema é difícil. Depois do que foi... É difícil. E eu elogiei pra caramba o lance de ser gratuito, pô, uma nova forma, caralho, eu prefiro pagar, irmão. Desculpa. Eu também. Pra ver o que eu vi, eu prefiro pagar. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu prefiro pagar muito mais tranquilo. Não, eu sei que dia 14, no próximo feedback, eu já vou trazer as impressões, então eu vou jogar... Eu espero jogar bastante, né, que se for merda, eu vou apagar com duas partidas, como eu fiz. A versão atual, pra vocês terem ideia, eu não consigo terminar a partida. Eu saio onde terminar. Não dá, não dá. Sinceramente, cara, é muito bizarro. Aí você pega, você joga uma porra de DCI fútbol, sem atualização. Aí você vai e joga o FIFA. Ou você vai e joga os pés antigos. Pelo amor de Deus. É a humilhação. Você vai e joga um PS do PS2. É a humilhação. Você joga o Inealab 2002 do PS1. É a humilhação. Isso aí é sacanagem. Não é exagero. É sério. Aí tu compensa realmente pegar um... Eu já falei. É de graça, beleza. Aí vale a pena baixar e dar uma outra chance. Mas vou ser bem sério, meu irmão. Eu senti que... Vai ser como você. Eu nem vou terminar, irmão. Eu desligar e sair do jogo desinstalado. Pelo que eu vi, pelo que eu vi nos gameplays, realmente dá pra ver que tem uma mudança. Agora, não adianta você achar as coisas por vídeo, você não... Até ali. A hora que eu pegar o controle e jogar, aí eu vou dizer. Se realmente valeu ou não valeu. Fora isso. Fora isso. Eu prefiro esperar, era preferível esperar, se fosse caro, esperar uma promoção do que lançar de graça e ver essa meta que veio. Por falar em promoção... Falando em promoção. Vamos falar que tem... Cara, eu tava agora com o Google Chrome aberto aqui de olho nas duas promoções. Irmão, tão boas. Sem sacanagem. Tem muito, tem muita variedade de título. Eu já vi promoções com mais variedade, tá? A Spring Sale da Live eu achei fraca. É pouca coisa. Eu achei muito pouca coisa. Mas a promoção de Páscoa da PSN, cara, muito mais variedade e com os preços bem atrativos. Ó, vou dar um exemplo. F1 2021, tá? Eu sei que vai vir em 2022 agora, beleza. Tô jogando aqui no game. A versão PS5, PS4. Deluxe. 73 reais. Tá bom. preço muito bom. Ó, é um jogão. E outra, eu tô jogando modo carreira, foda. Eu nem comecei o Breakpoint ainda, que é a história. Nem comecei ainda. Ó, a Harry Potter Collection do PlayStation, PS4, 25 reais. Eu tô tentando falar jogos sem ser exclusivo, tá? Tô vendo o jogo do Toy Party. Esse eu acabei pegando aqui na live, não resisti não, aqui tá 30. Não resisti, não aguentei não. Acabei pegando. Deixa eu ver esse combate que eu tenho. Eu devo pegar, eu devo pegar aqui, tava falando até com o Carvalho, eu devo pegar o parte de expansão do The Witcher 3, tá? 19 reais. E o preço? Pra ver se eu dou uma chance do jogo, que eu achei, agora vai vir, hora polêmica, eu achei o jogo uma bosta. Eu não gostei. Eu não gostei. Sabe o que eu achei? Sabe qual foi o problema que eu achei? Eu achei primeiro, eu achei muito complicado. De início, eu achei muito complicado. Ai, essa espada aqui é pra isso, essa aqui é pra isso, a gente tem a reposição aqui pra isso, essa aqui é pra... Porra! Calma, filho. Fica nervosa, não. Eu achei, e outra coisa, eu de início eu achei chato também. Chato? E na moral, cara, mas é que tá, por exemplo, vou pegar o exemplo, eu joguei muito, aconteceu isso comigo em Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition, eu comecei e tal, eu falei, pô, não pegou. Aí parei. Mas depois eu falei, na moral, vou insistir. 108 horas depois eu terminei o Dragon Age Inquisition. Que jogo foda! E Luciano, eu vou falar uma coisa pra você. se você pegar as duas promoções e botar em paralelo os mesmos títulos, claro, a diferença de preço não tá tanta não, tá? E essa é uma coisa que a gente sempre reclamou na PSN, é que os descontos eram menores que os descontos que a live dava nas promoções. Você vê que o Harry Potter no PSN é barato. Sim. Eu tô vendo outros jogos, né? Assim, por exemplo, o Diablo 2, Resurrected. A promoção da Microsoft, se não me engano, a edição Prime Evil dele, tá o quê? Uns 80 reais ou menos. Acho, pelo menos. No PlayStation tá 181, mas é uma diferença bastante, porque ele custa 279. Então, esse Diablo 2, ele... Não, flopou, flopou. Infelizmente, flopou. Estranho. Por que você... Por quê? Não tá ruim, não. Eu não sei, cara, eu não sei te dizer. Eu joguei. Eu não sou o... Cara, olha só. Eu gostei. Eu comia isso com farofa no PC, tá? Diablo 2, eu comia com farofa no PC. Ele não achou que não ficou a bosta versão, não? Não sei. Acho que eu não adaptei ao controle. Sei lá. Eu enjoei. Eu acho interessante. Eu gostei. eu joguei e tal. Mas, assim, comparando as duas promoções, botando uma lado da outra, as duas estão com um preço muito atrativo. Então, galera, quem esperou é hora de abrir a carteira, porque estão valendo a pena. Tanto a promoção de Páscoa na PSN quanto a Spring Sale no Xbox. Então, galera, vamos gastar. Eu só achei, foi o que eu falei com a Valeu, eu achei que para o que eu vi muito jogo ali além de tudo, não com promoções tão boas que eu achei que estaria. Bem sincero. Você esperava mais, né? Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui na na PSN, tá? Pacote familiar EA. São três jogos. Need for Speed, Plants vs Zombies 2, Year Unreveal. Três jogos. 19 e 25. Porra, tá bom. Pra quem tá duro, meu irmão, botar três joguinhos assim na conta. Year Unreveal é muito bom, bicho. Puta que pariu. É muito bom. Muito bom mesmo. É muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu na minha lista aqui, na minha lista aqui, eu só botei, eu botei o... que tá aqui na... minha lista que tá aqui pra eu... Tá no carrinho, né? Que eu botei. Botei quatro jogos por enquanto. É, o meu também tá no carrinho, mas... É, eu botei o... E a coragem de clicar a compra? Eu botei o Lego Harry Potter, 30 reais. O The Witcher 3, o Wild Hunt, o passe de expansão, que são as duas DLCs. E diz que só uma dá mais de 10 horas, né? Que é o tal do Hearthstone lá. Não, Hearthstone, Luciano, tu vai gostar pra cacete, irmão. Dá 19,50 essa expansão. E o Two Point Hostel, o Jumbo Edition, que é a edição mais foda, por 27 reais. Agora, o... Outro que eu botei foi a coleção arcade da Blizzard. Aí. Ela vem com... Blackthorn, Lost King e Rock'n'Roll Race. Em suas versões originais e tal, pô, ela custa 80 reais, tá, por 39. Bons jogos. Então, assim, galera, quem esperou promoção, temos duas ótimas promoções, tanto no Xbox, quanto no PlayStation. Quem tiver a grana guardada, irmão, eu vou ser bem sincero, eu tava vendo a preço médio de jogo ali, tem muito jogo ali, assim, 70 reais, 69 e pouco. Se você for numa loja de americanos comprar um ovo de páscoa bom, tá? Você é maluco. Bom. Você é maluco. Sinceramente, eu tô sendo bem sincero, eu amo chocolate, chocolate pra caralho. mas eu dou 70 reais porredor no jogo, no ovo de páscoa, eu não dou não aí, irmão, desculpa. Nunquinha. Então, galera, fica a dica aí, quem quiser aproveitar, aproveita, porque o preço tá bom. Tá nas duas, é só você pensar assim, ó, quantas barras de chocolate você compra com o valor de um ovo de páscoa? Nossa! Bota aí. Nossa! Aqui na americana da minha cidade, que tem, tem hora que tem promoção, você bota, por exemplo, a Hershey, três barras de chocolate Hershey por 11 reais. Luciano, sabe qual é o grande truque da páscoa? Esperar ela passar. É, esperar ela passar, que aí depois... Mas na segunda-feira, irmão... Os ovos, ovo é tudo quebrado, dane-se, vai estar tudo inteiro. Não, não, você não pega quebrado, não, pega inteiro. O ovo custava 59, 19, 29, aí tu compra aí, beleza, agora eu compro. Eu tô nem aí, se tá quebrado, vai estar, não vai estar faltando pedaço? Cara, minha esposa me mostrou um, acho que era, não sei se era cacau show da Copenhague. Caralho, mas o ovo recheado, parceiro. Eu gosto, eu gosto dos ovos normais, galáxias. Olha só, aquele ovo, eu adoro chocolate branco, aquele ovo de chocolate branco, recheado com creme de Nutella por cima e por baixo é creme de morango. Meu Deus do céu, acho que se não me engano tava 149 nessa porra. Você tá louco? Foda, bicho. Porra, cacau show do Copenhague, meu parceiro. Relaxa, eu não sou, eu não sou, sei lá, eu não sou fã desses, eu não sei porquê, o negócio de cacau show é muito chocolate caseiro e tal, eu não sou muito fã. Olha só, a minha esposa me apresentou algumas marcas que eu não conhecia, por exemplo, tem uma marca chamada Lindt, que é uma marca de chocolate suíço. Já ouvi falar. E ela ganhou, na época que ela trabalhava na barra, na cultura inglesa, ela ganhou algumas barras. Caralho, Luciano. Esquece. Sabe, depois que tu come um chocolate desse, cara, o chocolate lacta, tem gosto de gordura. eu não estou sendo escroto não, eu estou sendo sincero. Eu gosto muito de, quer ver, chocolate branco bom, eu gosto do Galac, o chocolate branco da Rush é ótimo. Eu não vejo, tem um Galac, que é uma delícia, ele vem com, acho que é pedacinho de negre, de óleo. Agora é óleo, antigamente era negre. É negre, agora é óleo, mano do céu. Eu gostava pra caralho isso daí. Nossa. Mas, porra, na boa, tem vezes que a gente vai no shopping, agora nem tanto, né? Antigamente a gente ia no shopping, né? Aí no bar shopping tem uma loja da Lindit. A gente passava ali, ela... Era só pra olhar mesmo, né? Vamos comprar a barrinha? Vamos. Tá. Aí eu comprava uma, ela comprava outra. Cada barra, 25 reais, cara. Você tá doido? Irmão, eu comprava uma, ela comprava outra. Luciano, pelo amor de Deus, ficou me rezando aquela merda, é muito custoso. Puta que pariu. Por 25 reais, eu não comia, eu ficava admirando. Tá doido, rapaz? Porra, ela ganhava chocolate da Lindit, eu só comia quando ela tava comendo. Eu falei, me dá um pedacinho, que eu não pegava não. Só maluco, pô. Mas não, tudo de graça, de graça mais gostoso. Sempre. Bem, vamos falar, essa próxima notícia aqui me animou, tá? Me deixou bem animado, porque eu sou fãzaço dessa, dessa franquia também. E o bom pra nós aqui, galera do Xbox, que a gente tá jogando o terceiro jogo, né? Agora foi anunciado o remake do Max Payne 1 e 2. E fatalmente, deve, tem detalhes, eles vão usar, parece que vão usar engine de control. Cara, vai ficar um jogo bonito. Eu preferi que o Zazayane do Max Payne 3. Eu só peço, não, é do control, é bonita, Luciano. Não, 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 não é que a gente é bonita, a questão, bicho, o Max Payne 3 é um jogo perfeito. Não é exagero. Eu só quero a mesma dublagem. Não, não vai ter. Não, entregue a mesma dublagem. Isso aí, isso aí, você senta e espera, que você não vai ter. Seu tiro sujo, localidade policial. Primeiro que não vai, ó, primeiro que não vai ter nenhuma cara, já começa por aí. A cara do Max Payne, na época, era o Sun Lake. A cara não vai ser dele. Fatalmente, vão usar o rosto que usaram no Max Payne 3. Porque no Max Payne 3, pra quem não, pra quem não jogou, pra quem não lembra, tem uma parte que é flashback. E mostra ele naquela época. É, mostrando como ele tornou segurança, né? Como é que ele saiu da polícia e se tornou segurança. Mostra ele naquela época. Inclusive com a mesma roupa e tudo, no mesmo apartamento, mostra tudo naquela época. Eles devem, se for pra manter, manter uma... Deve manter o mesmo rosto. Eu só queria que eles mantessem a dublagem, cara. Puta que coisa. Mas não tem como. É muito boa a dublagem no Max Payne. Cara, o dublador vai ser um... O dublador vai ser um dublador... A voz original do Max Payne vai ser a mesma do Max Payne 3. Também. Ficou foda. Ficou... A voz do Max Payne 3 ficou foda. Cara, lembra que o Max Payne 3, ele tá mais velho. Tem salto de tempo. Sim, mas é... Mas lembre-se também... Sim. Mas lembre-se também que esse mesmo cara dublou o Flashback. O Flashback. Então tá. Tem diferença. Ele tem diferença da voz. Eu já fiquei feliz sabendo que... Que vai ter. Que vai estar lá, entendeu? Isso pra mim já foi bom demais. Não vai ter o Sun Lake, ó. Você lembra? A cara do Max Payne era sempre assim. Ela é sempre assim. Se aproximava. Era sempre essa cara de maluco. E era o Sun Lake. O Sun Lake que hoje é o... Que hoje é o... Ele é toda a Remedy. Inclusive, acho que ele trocou a imagem. Eu não sei se ele trocou a imagem do Twitter dele. A imagem do Twitter dele, na época, era o... Era ele... Era ele a... Assim, ó. Com a... Com a rocha, com a roupa do Max Payne, fazendo assim. Com a pose do Max Payne, mesmo. Cara, assim, pra mim foi uma ótima notícia. É um excelente game. Eu só fico com medo da... Dessa censura enrustida que a gente tem hoje em dia. Ah, no Max Payne? Porque uma das coisas que fez o Max Payne ser um jogo muito jogado foi, primeiro, Irmão, violência gratuita. Foda-se. Não era jogo pra menores. Não era jogo pra menores. Ainda não é. Desculpa. E quando você metia um bullet time que tu travava a arma tchum... Pow! era um coco. Então, o Max Payne 3 mesmo, você vê. Você lembra que naquela... Você lembra naquela... Naquela cena que eu tava conversando com você e tal, que eu tava lá na... No Rio de Janeiro, no Max Payne 3, mostrei pra você. Na cadeira, sim. É, que tem a piranha no chão. Me mata não, pelo amor de Deus. E eu, pô... Com duas pistolas pra ela ser uma mulher de top left no chão. Pô... O Max Payne... O Max Payne é um jogo que não tem... Não tem censura. Ele é um jogo mais dezoito. Não dá pra ter... Ele é um jogo mais dezoito. Ele não permite uma censura. E o meu medo é que hoje o estúdio pra ganhar público vai e bote uma censura no jogo. Se ela fizer isso, ela perde público. Pô, irmão, não faz isso, cara. Quer fazer o remake? Beleza. Mantém o que tá ali. Se ela fizer isso, ela perde público. Cara, o Max Payne, você tem uso de droga, álcool, sexo, violência. Tem que ser mantido. Eles já disseram que eles vão... Ah, e GTA também tem. E não tão explícito quanto o Max Payne tem. Não, eles... Você vê a história acontecer do teu lado, mano. A história do Max Payne é pesada. No primeiro, tu entrava em boca de fumo, os caras surtavam pra cima de você com o Valkyrie. A primeira do Max Payne é pesada, porque já começa com a morte da mulher e da filha dele bebendo. Isso aí já é uma porrada. É uma história porrada. É padrão de jesseiro. Dá uma olhada no que eu te mandei. É padrão de jesseiro. Então, é... Já começa... A história do Max Payne é uma história pesada. Esse... Esse é o... Essa é a foto do Twitter do... Ali, a foto de cima. Do Twitter do Sonic. Que foda. Entendeu? Então, assim, cara... A minha única preocupação é eles realmente tirarem isso do jogo porque isso é a essência. Não é um jogo pra menores. É um jogo classificação M. Mature. Não é pra criança. Então, por favor, respeite isso, tá? Não dá uma de Disney, não. Pelo amor de Deus. Mas vão. Cara, eu não consigo... Sinceramente, olha só. Eu não consigo aceitar a Disney refazer cenas dos seriados dela porque elas ficaram violentas. É, você não viu que tá cortando uma porrada de coisa do... 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 Bicho. Cara, me explica por que que tiraram uma homenagem a Stan Lee. Eu quero entender. Só isso. Ah, tem umas coisas que a Disney faz às vezes que eu fico... Puta que... Tiraram a homenagem a Stan Lee. A Stan Lee. E tiraram a homenagem também a um cara que fez o pai do... Do Luke Cage. Também. Tiraram o cara. Pra quê? Entendeu? E agora vai entrar tudo no catálogo, né? Luke Cage, Demolidor, Jessica Jones, Defensores e Punto Ferro. Punto Ferro não precisava, não. Então, não. Punto Ferro podia tirar. Não, ele tirou porque entrou no Dine Plus. Entrou no Dine Plus e começou a... Lá, tá cortado. Agora, desculpa. Lá, eles estão retalhando. É por isso que eu baixo essa merda. Me foda-se. Então, desculpa. Eles não vão botar a segunda temporada do Demolidor nem as duas do Xiceiro. Porra, Bicho. Aquela série do Xiceiro é pica, mano. É muito foda. É por isso que eu baixo o Meme, foda-se. Não é, entendeu? Não é, cara. Essa palhaçada. Essa censura de que, ah, as crianças... Meu irmão, essas crianças vêm coisa pior na internet. Eu acho muito hipocrisia, tá? Eu acho muito hipocrisia. É que você gera um conteúdo. Ah, você deixa de conta se esse conteúdo não é para menores. Se um pai e uma mãe não estão acompanhando o filho deles por acaso viu, irmão, a culpa é do conteúdo. Tô lendo aqui, ó. Remedy, Entertainment, os cantores de Max Payne estão felizes em anunciar que vão fazer o remake do icônico Max Payne e Max Payne 2, The Fall of Max Payne em acordo com a Rockstar. O Max Payne 2 é uma crocodilagem do início ao fim, né? Aquela mulher fode o Max Payne tudo quanto é maneira do início ao fim, mas tudo bem. Então, vamos lá. Só mostra que vocês, mulheres, são um perigo. Olha, arranjar a merda aí. Vai dar merda aí. Arranjar a merda aí. Não, bicho, eu tenho um colega meu que a gente se desverte. É o nome dela, né? Se eu não me engano, é Mia. Eu tenho um colega meu que a gente se desverte. Ele fala assim, rapaz, mas é mesmo. Falei, por quê? Por exemplo, você vê só, Adão tava lá feliz da vida, paraíso, tá? Chegou a mulher, pronto, o cara foi expulso. Mas eu cheguei, pô, aí tá lá, Troia lá de boa, tal. Chega uma mulher, pronto, arrumou guerra lá, acabou com a porra toda. Para com isso, Luciano. Para com isso. Não, ele é muito escroto. Ele é muito escroto. Para com isso. Para com isso. Não, a gente se diverte. Sabe por quê? A gente que é mais velho, a gente ainda consegue ter uma cabeça de jeito normal de brincar com as coisas. Entendeu? Ele, a gente fala, a gente se reúne no bar, se você senta no bar, se você senta no barzinho aqui para jogar o S afora, não vai ser nada que preste. Não é, Leandro? Porque uma hora, nem adianta. Mas a gente se diverte, cara. Aí, por exemplo, a gente chega aqui, vamos seguir aqui. Relacionamento entre a Remedy e a Rockstar vai desde o Max Payne original e o Max Payne 2, eu falo do Max Payne. Desenvolvido pela Remedy e publicado pela Rockstar. Todos os dois jogos deixaram uma marca indegável na cultura popular e graças à sua história e o Bullet Time. Porra. Cara, aquela tecnologia de Bullet Time era foda. Não, eu lembro, bicho, isso é uma coisa que eu adoro. Eu tinha o Max Payne na época que eu tinha PC. Eu tinha no PC. Eu tinha no PC também. E era um game que não pedia muito, cara. Não. PC básico rodava fácil. Mas sabe uma coisa que era foda que eu tinha? Não sei se você teve esse mode. Eu tinha um mode que transformava uma fase do Max Payne. Se ele ligar o mode, ele virava aquela... Ele virava aquela... Aquela parte do Matrix Zoom que o Neo vai entrar no prédio. Uhum. Então, era o mode. Eu tenho o CD gravado com esse mode. Eu tenho. Bicho, você entrava, era tudo igualzinho. Aí os caras pegaram Freezer e você jogando com o Max Payne. Mas claro, todo cantarizado como Neo, bicho, o mode ficou perfeito. Você jogava e pá, 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 desjogando e parecia realmente o negócio do Matrix. Não, o Max Payne caiu de lado, aí tu já levantava, jogava de costas. Tu nunca dava tiro em pé. É. Eu tinha certeza que tu não ia tirar em pé. Mesmo que fosse... Mesmo que o que tava fácil, era só dar um pipoco. Não, você queria se jogar pra fazer o... Era muito legal. Você quer ver um também? Cara, teve um jogo que usou muito isso aí também e pra mim eu adorei aquele jogo, cara. Não sei se você lembra, Dead to Rights. Lembro. Tem... Tem um cachorro. Se eu não me engano, 3? PS2. E no PS... No PSP também tem. PSP também tem. Ele tinha um... O policial tinha um cachorro. Mano, aquele jogo maravilhoso. Puta que pariu. É a mesma pegada. É a mesma pegada do Max Payne, só que ele era mais certinho, né? Ele não era aquele tira violenta, ele era o herói. Ele era o herói. é que eu gosto. Estamos... Estamos felizes em anunciar que nossos amigos do Nogadato da Remedy se aproximaram de nós falando sobre o remake dos jogos originais da série Max Payne, de Sun House. Vamos fazer dinheiro? Vamos. Então vamos fazer. Nós somos muito fãs do trabalho da Remedy e o que eles criaram através dos anos. Então nós não podemos nem esperar para essas novas versões. Max Payne sempre teve um lugar especial nos crossroads de todo o mundo, principalmente da Remedy. Nós sabemos que milhões de fãs do mundo inteiro sentem o mesmo, disse o CEO da Remedy, Tero Virtala. E resolvemos fazer dinheiro? Estamos muito felizes de estar trabalhando com o nosso parceiro na Rockstar Games, mais uma vez, nessa chance de trazer de volta a história, a ação e a atmosfera do Max Payne's originais de volta para os jogadores. Aqui. É lógico. Vamos fazer dinheiro? Vamos. Que legal. Pelo menos façam certo. Pelo amor de Deus. O Remedy vai fazer os jogos para PC como jogo único, né? Logicamente, cada um não é pacote. É separado. O que tinha que ter feito com a porra do GTA e não fizeram. A merda. Para querer comprar o Vice City não separaram esse cacete. O jogo vai sair para PC e PS5. E não entrou na promoção, tu viu? Não entrou. E não vai entrar tão cedo em promoção aquela merda. Só fala isso aqui por enquanto dentro do Max Payne. Ele vai sair para PC, PS5 e Xbox Series. X e S. Usando a North Light Engine. É do Control, né? Engine do Control. É. O desenvolvimento do jogo vai ser financiado pela Rockstar. o tamanho de um típico jogo A-A-A da Remedy. Só vê dinheiro jogando na tela assim. O projeto por enquanto está em fase de desenvolvimento. Eles já decidiram o Engine. Acho que agora vai trabalhar na questão de remasterização. Com certeza isso vai ser criação do zero. Vai ser criação do zero. Eles vão... Eu digo a você que eles vão se inspirar bastante para o Max Payne 3. Porque é a mesma galera. Eu queria. Eu queria do um... Aquela pegada de revista quadrinho, sabe? Não. Você tinha as cutscenes em revista quadrinho. Essas cutscenes... Caralho, bicho. Essas cutscenes devem ter. Estou falando o gameplay, o estilo. Bicho, já falei. O Max Payne 3 é perfeito. O cara casou. O que eles fizeram no Max Payne 3. Quem jogar o Max Payne 3 vê, cara. Você vê a perfeição, o movimento, o bullet time, o movimento, a violência. O que é isso? A dublagem, bicho. A dublagem em português. Os caras em português. Os mocinhos ou os que parecem mocinhos ficaram mais ou menos. Mas os bandidos... Caralho, bicho. Minha da puta! Ele tá no que? Os bandidos, os mocinhos não. Você fala tranquilo, tranquilo. Parece que o negócio ficou meio coisa. Mas os bandidos, porra. O sacanagem é que tem um bandido dar o Serrano. Não é sacanagem não, gente. Jogue ou procura na internet. O Serrano é a cara do Pelé, bicho. Você já viu? Porra, não tem tanta memória assim, Luciano. Porra, o Serrano é a cara do Pelé, é sacanagem. Pior que eu tenho o Max Payne aqui, mas eu vou ter que comprar o digital, porque eu só tenho ele em mídia física. Eu comprei. Eu tenho mídia física também, comprei o digital. Ah, não, não. Eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu comprei. Eu comprei, eu comprei. Eu comprei. Eu comprei. Você me passou a promoção pra você, Caceno? Foi, foi. Quando você me passou a promoção dele, eu comprei, tá certo. Na hora eu falei. Eu comprei. Vale a pena, cara. Tem jogo que eu falo. O Max Payne, é um jogo que eu tava esperando pra retro, ele não veio porque eles são dois riscos. A retro tinha esse problema, né? É, agora? Agora, foda-se, vou embora. A recompensação parou, vai ter mais retro, então. É, eu fiz, por enquanto, né? Eu fiz, nunca diga, nunca diga nunca. Eu fiz uma doideira, eu fiz uma doideira, por exemplo, eu fiz uma doideira pra comprar o Ridge Racer 6. O Ridge Racer 6, ele custou, tava 9 dólares. E só tinha na área americana. Eu comprei um, comprei um cartão de 10 dólares, e pimba. E comprei o Ridge Racer. A live te dá essa moleza, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa, isso é uma coisa que a PSN deveria ter, como a live tem. É muito simples você trocar região, cara, e você consegue jogar seus jogos da forma que você quiser. É, mas você quer ver uma coisa? Você só consegue jogar o Ridge Racer 6 se você deixar o seu contato na live americana. É, mesmo o binário também veio pra brasileira, né? O binário também acabou. Mas o Ridge Racer 6, se você vier pra live BR, ele vai falar assim, você tem esse jogo? Ele não funciona. Então, pra jogar, você tem que ficar na live, o que não faz diferença nenhuma, porque a live pode ficar na americana e todo o português. você já pega o disco, teu disco, tem disco de Xbox 360, se você olhar a face platinada, ele tem uma série gravada ali. Aquilo ali é a série daquele disco. Cada disco tem uma série. Sim. Não é um padrão. Cada disco tem um. Eu fico puto. Por que que eles não desenvolvem um sistema, cara? Porque a gente pega esse número, bota na live, digita, cara, se eu tenho o disco e eu digitar ele uma vez, acabou. Fica claro que aquele disco é meu. Mas aí ficaria fácil pra todo mundo sair pegando o disco por aí? Não. Por exemplo... A não ser que eles botassem assim, esse disco só pode ser usado uma vez ou na mesma gamertag, vamos supor, usa uma vez, aí você vai e seu console tá merda. Você quer usar de novo não pode? Não, não. É isso aí. O disco tem que ficar atrelado à conta, não ao console. O disco tem que ficar atrelado à tua conta. Você digita aquele número, aí você envia, né? Ah, enviar, pum. Aí a live vai perceber. Olha, hoje a conta tal, a conta do Carvalho, tá? Ela tem o código do disco do Ridge Race 6. Então, ele tem aquele disco. Beleza, libera o digital pra ele. Aí ele vai lá, pum, pega a versão digital. Seria o certo. Seria o certo, né? Mas não, por exemplo, Max Payne, eu tenho a versão física, tive que comprar a versão digital pra ter o jogo. Ó, Red Dead Redemption, mesma coisa. Max Payne, mesma coisa. Caralho, mas a gente, a gente, a gente teve que comprar o jogo, por quê? Porque a gente tem um console do Xbox que não tem drive. Agora, quem tem o Series X, não precisa. É, mas por exemplo, se o X, se o S tem essa desvantagem, o que que eu faço? A Microsoft sempre fala pra mim, ah, foda-se. Você tem um jogo? Não, você não tem um jogo. Você tem um disco. Mas eu não tenho um jogo. Isso eu acho muito errado. Tá? Por exemplo, a gente tava conversando agora, a gente tava conversando sobre os preços de Playstation 5, que a coisa tá equalizando, tá caindo, né? Sim. E você, e hoje é muito mais fácil você achar Playstation 5 no mercado. Console pra comprar. Mas a minha esposa me mostrou o All Digital, tá? 3,999. 4 mil. Eu falei, porra, legal, maneiro, mas o que que eu faço com as mídias que eu tenho aqui? A Luciana falou assim, ah, usa no teu Play 4. Eu falei, não, tudo bem. Né? Você não vai se fazer do console mesmo? Não vou, mas, por exemplo, eu tô com o Play 5 instalado. Eu guardo o Play 4. Quando eu quiser jogar o jogo, eu tenho que pegar o Play 4, desinstalar o Play 5, botar o Play 5. É muito trabalho. Ou não precisa instalar o Play 5, pô, bota o PS4, aí você instala o Play 5. Sim, mas qual era o certo? Eu chegava, é como se fosse uma impressão digital do disco, tá? Digitava isso lá no site, na PSN, na Xbox Live, não importa. Porra, automaticamente, eu quero falar, olha, ele tem uma versão do jogo X, libera a chave, é como se fosse uma chave pro digital, liberei a chave pro digital, pum, botei aquele game na minha conta, e aí eu jogo, beleza. Seria o certo. E aquela chave, e aquela chave, ela morria. Acabou. Acabou. Ah, vou dar meu jogo pra outra pessoa, outra pessoa vai resgatar. Quando ele for sentar, botão, essa chave já foi resgatada. Seria o certo, né? Mas, ou essa conta, ou essa chave já está vinculada a uma conta, tá? Isso, exatamente. Então, assim, tem, eu acho que tem meios, que não tem a vontade. Por quê? Porque você vai comprar o jogo de novo? Porra, eu estou falando com o Luciano, eu quero, eu tenho todos os Batmans, tá? No Xbox, todos. Do Arkham Asylum, ao Arkham Knight. E no Play 4, eu tenho o Arkham Knight. Cara, eu quero comprar a versão digital do, do trilogia Arkham. Eu estou aqui, com ele no carrinho, pensando, vale a pena? Vale. Por 20 reais, vale. Porra, está 20 reais o jogo. 20 reais, Três jogões, três jogos sensacionais. em modo de consideração, e leve, só que você passa mais tempo no Xbox do que não vai ter. É, atualmente sim, depois que eu zerei o Horizon, meu foco está tudo no Xbox. Então, vale mais a pena ainda. É, mas eu acho que é uma tremenda covardia com a gente, tá? Porque a gente já gastou comprando o jogo, eu vou gastar de novo. Isso é um erro em qualquer plataforma. Mas você gastou, é, bicho, por exemplo, eu tenho Metal Gear 2 e 3, eu tenho disco, comprei em digital. Mas outra, eu não comprei em digital porque eu estou no DS, não, eu comprei muito tempo atrás. Ah, comprei, comprei, comprei porque chegou na promoção, 19, falei, porra, vou comprar, sabe por quê? Eu estava mexendo. Beleza, comprei para não ficar mexendo toda hora, mexendo no disco. Eu estava mexendo naquela minha coleção, na minha coleção, está aqui atrás, essa bagunça aqui atrás, de mim, são as caixas da minha coleção. É assim, está vendo aqui a minha mão? Estou. Aqui. Dá para ver. Vai até lá o teto do armário. Que pariu. Olha lá, vou sair aqui, tirar a cadeira da frente. Estou vendo, olha o Mega Drive ali. Aqui para baixo estão os caixas. Olha o meu aqui, Olha o meu aqui, olha. Aqui embaixo, acho que não tem caixa. Juntos remédios ali, Está vendo? Aqui com os jogos, olha. Tem esses remédios, fica feio. o box com os jogos. Beleza, eu estava mexendo nessa. Aí eu peguei aquela do Metal Gear, do Playstation 3, que na minha opinião, foi a coleção definitiva do Metal Gear. Quando eu abri, eu não lembrava, cara, tem o Metal Gear 3, o Metal Gear 4. Tem. Eu não lembrava. Eu falei, caralho, tem o Metal Gear 4 naquela porra? A gente estava conversando com o Jarrão, com o Maicon, vocês falando, eu falei, caralho, tem o Metal Gear 4 lá, cara? Eu não lembrava. Aí eu estava limpando, tem até o do MSX. É, tem. Isso aí eu sei. Está um disco 2, o disco 1 é só o 4. O MSX está dentro do Metal Gear 3. O pior que eu tenho essa coleção, eu tenho o Metal Gear 4. Eu não lembrava. Eu descobri que eu tenho o GTA de Xbox, Vice City Histories, que são aquelas duas expansões do GTA 4. Balada de Gaettoni e do Motoqueiro. Esqueci agora. Sei. Lost and Damage. Lost and Damage. Isso aí. Eu falei, caralho, eu não lembrava que eu tinha isso aí. Emprestei o meu Resident Evil 5 de Play 3 para um amigo, ele perdeu o disco. Eu agora vou correr atrás de um Resident Evil 5. Não tenho console, mas tenho. Esse aqui eu tenho. Carião, jogão. Puta que... Não, e pô, e foi a época dos manuais foda, né? Olha só, ó. É, porque o meu não dá para pegar, porque tem coisa para pegar. Ó, foi a época dos manuais top, né? Olha só. Com quadrinho, com tudo, que é isso? Ah, isso hoje não faz mais. Não. Foi a época dos manuais foda demais. Com história e tudo. Cara, eu fiquei para morrer, um amigo meu perdeu o meu Resident Evil 5 gold. Eu tenho aquele gold edition do Play 5, do Play 3. Ele perdeu o disco. Manda ele se gravar para comprar outro. Bicho, olha isso aqui, caralho. Detalhe, está vendo isso aqui? Uhum. Ó, demo do God of War 3 da E3 de 2009. Detalhe, era um código para baixar a demo que lançou na E3 de 2009. Olha aqui. Nem foi mexido. Está intacto. eu vi também que eu tenho os dois collections do Play 3. Eu não lembrava que eu tinha todos os God of War do Play 3, caralho. Cara, aquele dia que eu te mandei a foto da faxina, que eu estava fazendo faxina aqui no parto. Eu tenho cuidado da porra. sem um arranhão, filho. É a mesma coisa. Os meus são a mesma coisa. Estou enjoado. Agora tem que correr atrás do presidente Wilson. Na época, esse símbolo aqui significava jogão. Na época. Que hoje, coitado. Hoje, coitado. cara, aquele Metal Gear 5 matou a série, irmão. Cara, o jogo não é ruim. O jogo não é ruim. O gameplay dele é muito bom. O mal é que é de uma repetição tão... Enjoa. Chega a um ponto que você não aguenta fazer as missões paralelas. Você vai fazer a história. Foda-se. O gameplay dele não é ruim. O gameplay não é ruim. Agora... Primeiro, porque o jogo ficou incompleto. Se você procurar, você vai achar na internet um vídeo da Missão 51. Que mostra o... mostra o... o menino lá. O menino lá roubando o robô, né? Onde ele chegou com o Big Boss indo atrás. Mostrando para o Sacomance. Aquela missão não é todo jogo final. Ela existe. Tem vídeo, tem gameplay, tem ECG. Mas tem tudo pronto. ela só não... não saiu no jogo. Porque ela foi uma das missões que o Kojima dirigiu. Eu não sei como é que conseguiram aquilo. É porque essa missão, se eu não me engano, a Missão 51 ainda era a direção do Kojima. Quando o Kojima... Tu vê o corte. Até onde o Kojima vai e onde eles continuaram sem ele. Tu vê o corte. É claro no jogo isso. Rapaz, sigo. Mas você sabe que isso aí é lenda, né? Porque segundo o próprio Kojima, ele terminou o jogo. Não é possível. Disseram que não, ele tem... a Kojima encerrou... Não. Sim. Sabe por quê? Porque ele falou que se... É possível. Ele falou que se ele não tivesse terminado o jogo, o nome dele não estaria lá. Porque ele não ia deixar. Cara, porque tu vê uma guinada muito grande de um período pra frente, parece que o jogo vira outro. Mas foi ele. Caralho, pelo amor de Deus. Caralho, ele deixou todo mundo se meter. Ele trocou a voz do David Reiter pela voz do Kiefer porque um boca aberta lá, o outro diretor tal de, sei lá o que, acho que foi Davi Arad. Falou com ele pra trocar, né? Ah, pega uma voz de Hollywood, pode fazer a melhor coisa. Ele trocou assim, ó. Não respeito. Falta de respeito com o David Reiter, mas o David Reiter foi a voz do Snake desde o começo. Chegou um boca aberta, né? Faz isso aqui, faz isso. Ele foi seguindo. Ele estava muito com foda-se apertado naquele jogo. Muito. Acho que ele já estava cansado, ele já não estava mais feliz ali. Não, ele deixou, ele deixava, ele começou a deixar os outros se meter. E outra coisa, até que trabalhou com ele, confirma. Ele, tipo assim, ele não, a Corno tinha que financiar ele, foda-se. Tipo assim, ó, fiz um negócio aqui e tal, tal, aí, não, mas assim não vai dar, vou trocar. Às vezes ele jogava o negócio só, começava de novo e custava mais. Foda-se. Se quiser o jogo, é assim. Ah, sim. Tanto, você pode ver, você pode ver que depois que ele ficou, que ele ficou autônomo, cadê? Pra lançar um jogo, ó, aqui pra ele, ó. Cara, Death Stranding, puta que me pariu, bicho. Simulador de CEDEX da merda. Cara, vou te ser sincero. Eu olho, eu não joguei, tá? Eu não joguei. Eu só vi gente jogar e vi vídeo. Bicho, eu não consigo gostar daquilo. Porra, bicho. É um jogo que nunca me empolgou, nem me empolgou, sabia? Mesma coisa. Por exemplo, eu gostei muito do Castlevania, do Lord of Shadows. Eu gostei muito do primeiro, que é dele. Não, porque o segundo, puta que... ele, o primeiro, com as duas DLCs, já é um jogão. O segundo, o segundo, quando, cara, quando você vê... O vagabundo perdeu a mão, não, não é que perdeu a mão, não. O segundo, quando você vê que os próprios funcionários que trabalharam no jogo falaram assim, esse jogo vai ser uma merda. Você vê que o negócio não ia dar certo. Porque teve um idiota do diretor lá, que era como ele queria e não deixava que ninguém dava opinião. Saiu aquela merda que saiu. Hoje tu compra 17 reais, tu tá comprando aí e tá muito bem pago. Bicho, eu acho que todos Castlevania que saíram aqui no Xbox, eu tenho. Só não tem aquela... Eu só não tenho aquela coletânea nova que saiu do Game Boy. Não, tá muito caro ainda. Tá muito caro. E outra coisa. Tem. Não, minto. Aqui, mas é que tá. Entendeu? Eu não tenho no Xbox, eu não tenho no Xbox essa coletânea que saiu, que tá cara, na moral. Mas tem... Eu tenho aqui, ó. Ai. Eu tenho aqui. A melhor coisa que você faz com o console da... O que que você faz com o console portátil da Sony? Desbloqueia? É. Esse aqui... Desbloqueia e vai ser feliz, parceiro. É o próximo agora que eu e o Carvalho estão mirando também, né, Carvalho? O outrozinho desse, ó. O meu... O meu voltou à vida. Essa semana eu consegui fazer ele voltar à vida. O meu vermelho, o meu PSP vermelho, o meu PSP vermelho tá com lucro, você tentou ressuscitar. Esse tá ruim também, Luciano? Tá, ó. Não liga? Esse aqui vai ser igualzinho a... Olha, quase que eu faço spoiler. Igualzinho o negócio que aconteceu lá no episódio do Halo. Esse aqui vai... Esse aqui é a... É o que vai dar vida pro outro. É o que vai dar vida pro outro. É. Sabe por quê? Primeiro, o bichinho tá judiado, coitado, né? Ah, o meu tá assim. O meu vermelho tá perfeito, cara. Ó. O bichinho tá judiado. Aí você vê que o bichinho tá judiado quando você vê que a bateria tá assim. Eita, caralho! Vê que a tampa da bateria tá aqui, ó. Ó. Aí você vê... Não precisa falar muito, não. Então, o bom... Não, meu uso é da bateria. Então, o meu vermelho, o meu vermelho, ele não tem... Tá faltando peça, né? Faltava pra ele. Aí, do nada, isso aqui pipocou na minha mão. Eu fui ver aqui a versão. Ele é a minha versão do meu vermelho. Então, de repente, aqui... Já substituiu o que dá problema, né? Aqui ele tem as peças pro meu vermelho botar funcionando. Não, o meu... Eu preciso botar uma bateria nova, porque a minha bateria tá velha pra caralho. A bateria original dele é um modelo 1000. Esse aqui também. Bateria original. E eu... E essa tampa traseira, eu vou substituir. Essa tampa traseira, ela custa a fortuna de 9 reais no AliExpress. Mais o frete? 7 reais. Paguei 16 reais. Porra, valeu. Tá bem pago. Mas, na moral, é muito bonitinho, né? Ah, só nem sabia fazer portátil. Cara, e vou ser sério... E dois são bonitos. Puta que... Sim, mas, na moral, ó, este aqui roda PS1 500 milhões de vezes do que esse aqui. PSP roda roda PS1 muito melhor que o PS Vita. Inexplicavelmente, mas roda. Se você quer um portátil que roda PS1, é isso aqui, ó. Programação. A programação do PSP é própria. PS1 nisso aqui é perfeito. Eu tenho. Eu tenho uma coletânea... Pra mim, o PSP é o melhor console de emulação. É o melhor. Eu tenho uma coletânea de jogos de Playstation 1 convertidos pra PSP. Eu tô falando de, sei lá, uns 15 GB de jogo. É muita coisa. E o PSP, você tem aquele cartãozinho? Tu tem, não tem? Não sei, aquele adaptador. Tu bota dois micro cards, já viu? Sim, eu tenho. Ele vai até 32 GB. Eu tenho dois cartões de 16 aqui que eu tô esperando, filho. Quando eu conseguir comprar as peças novas, eu vou meter ali. Eu tenho um de 32 e o outro de 64, imagina. Mas o PSP pega 64? Eu achei que só pegava até 32. Pegava que tá 328. Ah, bom saber. Então, ótimo. PSP é o cão. Tem que providenciar dois e 64, então. Tem que providenciar dois e 64. Olha a listinha bonita. A listinha bonita. Só de... É muita coisa. Isso é o Vita. Entendeu? Você viu com o Jack Trent essa semana, você viu? Uhum. Que a Sony não deu o devido valor porque o PSP merecia. O Vita? Não deu mesmo. O Vita, pra você ter ideia, ele era melhor que o Play 3. Quando o Vita foi lançado, programar para o Vita era mais fácil do que programar para o Play 3. Sim. Tanto que a arquitetura de programação do Vita foi para o Play 4, não foi a arquitetura do Play 3. Aí o pessoal vai falar assim, ah, Carvalho, ele tá falando besteira. Não, não, não. Entra a fundo e pesquisa a arquitetura de programação do Play 4. Aí. É a mesma arquitetura de programação do Vita. É simples de fazer. Tanto que quando a chave de segurança do Vita vazou na internet e o pessoal começou a desenvolver as homebrews, irmão, foi ladeira abaixo, ninguém parou mais. Esse aqui é o Resident Evil 1,5. Lembra que, ó, é o Leon Kennedy e a Elza Walker. Detalhe, os caras finalizaram, né? Você vê que tem alguns problemas de cenário e tal, como às vezes ela passa o cenário, o cenário fica meio transparente, assim, quando ela passa e começa a estar passando por ele, mas o jogo tá aqui. O jogo que os caras finalizaram o jogo. Bem, vamos lá então, Luciano. Coideira, maluco. É o que eu falo, quem ama os jogos somos nós. Olha como é que a galera ainda mantém os jogos antigos vivos. Maluco, você vê o... Como é que o Mega Drive tá recebendo o jogo agora? Porrada de jogo no Mega Drive? Não só o Super Nintendo também. Você vê, por exemplo, tem um site aí, não vou falar o nome porque senão daqui a pouco derrubam, de jogo, toda hora, toda hora tem... Tem coisa... Os caras estão postando traduções, hacks, tudo jogos antigos. Eu postaram, por exemplo, postaram um... Tem jogos de Saturn que ficaram lá no Japão, né? Por causa daquele imbecil, daquele Bernstola, ficou lá no Japão. A galera tá traduzindo tudo pra inglês, espanhol... Traduzindo bem, né? Não é meia-bomba, não. Os caras estão fazendo uma tradução... Eu voltei a jogar o Gran Turismo 2, né? Tô jogando. E eu tô jogando a versão... A minha versão é Gran Turismo 2 Plus. O que os caras fizeram? Pegaram a porrada de coisas que ia ser lançada no Gran Turismo 2 e foi cortada, eles recolocaram no jogo. Tá lá no jogo, eles recolocaram. Eles mexeram um pouco, acertaram um pouco no gameplay. Mexeram... Eles... Sabe? Como se o jogo virou a versão definitiva do Gran Turismo 2. Isso. Fizeram o trabalho dos caras que davam naquela época, né? É por isso que eu digo, entendeu? O amor... Quem tem o amor somos nós. Na moral, se a gente for esperar, por exemplo... Não tem que falar mal, mas por exemplo, Square, Economy e tal, manter os jogos dela. Você não vê? Esse cara perdeu Final Fantasy VII, Final Fantasy XVIII, Acona e perdeu Silent Hill. Perdeu tudo de Silent Hill. Mas aquela coletânea de Silent Hill que saiu, ficou aquela... Merda que ficou. É o que eu falo, cara. Por exemplo, tem muito jogo que não... Por exemplo, tem alguns jogos que não chegaram para digital, né? Ficaram só em disco. A gente que tem um Xbox Series X não joga nunca mais. Você pensou nisso? É por isso que eu falei aquele esquema. Não é justo você ter uma mídia física que você já pagou pelo jogo. Você tem que pagar de novo pelo digital. Deveria ter um mecanismo e existe, cara. Se você pegar o CD e olhar, cada CD tem uma ID. Aquilo é único. Porra, usa essa chave como identificação. Fala assim, ó. Essa chave é do jogo tal. Pum. Essa chave foi utilizada para a conta tal. Acabou. É como se eu comprasse aquele jogo digital e botasse na minha conta. Ponto final. Mas... Não é interessante, né? Então, vida que serve. É. Carvalho, vinheta. Comentários da semana. Vamos lá. Vamos ver aqui uns... Os comentários do povo. Cara, essa... Esse aqui eu vou... Eu vou até entrar na página direto do YouTube para ler essa aqui porque teve o... A história que, se eu não me engano, que foi que contou foi o... Acho que eu estava lendo a laguna. O André Soares. Mano, que coisa cabulosa, velho. Eu estava lendo ele. É dele mesmo. Vai lá. É. Fala, pessoal. Infelizmente, esse tipo de perseguição a pessoa acontece em vários segmentos. Mano, tudo bem. A gente sabe o que acontece, mas, caraca, quando a gente fica sabendo dessas histórias, assim, isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro das histórias que a gente fica sabendo. Isso aqui, ele está falando, gente, para quem não lembra, foi porque a gente contou da história do... Que perseguiram lá o cara da Conem, porque ele falou que ele achava que ia vender e tal. Aí ele falou aqui, Uma certa vez, em uma empresa onde eu trabalhei, um companheiro de trabalho começou a receber ligações anônimas com ameaças a seus familiares. Depois de uma investigação foi descoberto que as ameaças e as ligações eram feitas por um próprio colaborador da nossa equipe que foi mandado embora por justa causa. Até hoje não se sabe da causa da responsabilidade. Nosso colega da época teve que trocar filho de escola, trocar número de telefone fixo. Foram as noites que passavam assustados com a família. Cara, olha isso. Cara, que ponto. Covardia, sem tamanho, sem tamanho, irmão. Sem tamanho, desculpa. Isso é muita covardia. Covardia de uma pessoa, cara. Muita covardia. Desculpa. O pior é que, assim, infelizmente, atualmente, a gente está vendo que essas histórias estão ficando mais frequentes. O que é mais assustador. Entendeu? Às vezes você vê uma coisa dessa quando tu vai ver é um garoto, uma garota que está fazendo isso. Não é um marmanjo. Não é um cara velho. Entendeu? Tá, tu quanto é alugado. E o... Tá vendo agora o futebol como é que está rolando? Não? Flamengo, Corinthians, você viu? Cara, na moral... O povo está achando que isso aqui virou faroagem caboclo. Não, está muito errado. Desculpa. Olha, eu sou torcedor do Flamengo. Eu entendo... Eu entendo que alguns jogadores ali têm que ser cobrados. Sim. Agora, fazer o que a torcida fez hoje. Chutar, dar palma, dar soco no carro dos jogadores. Se um jogador daquele arranca com o carro, por medo, e atropela um torcedor daquele, acaba com a vida dele, irmão. E a única coisa que ele estava reagindo é ao medo da violência. O pior, os caras não sabem nem quem estão cobrando. Foram cobrar, foram fazer... Não, eu achei engraçado o seguinte. Foram aqui, foram fazer isso com o Thiago... Foram fazer isso fora do carro. Não, o Gabigol foi fora do carro. Fala, porra, mano, não é isso. É, mas o Gabigol tem que cobrar, não é que está fazendo nada, mas tem que cobrar, não é essa palhaçada. Agora, ele cobrar o Thiago Maia... O Gabigol pode não estar fazendo gol, mas quando você pega em campo, ele é um dos caras que está mais se doando. É, é o que mais perde gol. Vou te contar. Não, ele perde gol. Isso aí, isso aí, todo mundo sabe. Muito, até. Mas você pega os jogos do Flamengo, o Gabigol sempre foi o jogador que jogava da área para a lateral. Ele jogava da área para a lateral. Hoje, ele está jogando da área para trás, da área para a lateral, da área para a outra. Ele nunca está aqui onde ele ia estar. Porra, o cara pega o artilheiro, o matador e tira da posição dele? Assim, eu entendo que estão queimando o Paulo Souza, tá? Eu concordo. Estão queimando o técnico. Estão queimando o técnico. Cara, na moral... O cara não se ajuda, irmão. Desculpa. O cara não se ajuda. O cara teve o Carioca inteiro para fazer teste. Porque chegar na final do Carioca, ele não tem um time definitivo, caralho. Cara, pensa comigo. Pensa comigo aqui. Pensa comigo aqui. Depois do Jorge Jesus veio o Domi. Estava errado. Veio o Domi, veio o Rogério Sene, veio o Renato Gaúcho. Tá faltando um. Veio o Domi, Renato Gaúcho, Domi, Rogério, Renato Gaúcho. Isso mesmo. Foi esses trechos, cara. Eu acho que teve mais alguém. Estou esquecendo de alguém. Agora o Paulo Souza. Aí, detalhe, passou essa galera toda... Teve o Abel, filho da puta. O Abel foi antes do Jorge Jesus. Não, detalhe. Você viu essa incitada que ele deu hoje, né? Ele foi pedir desculpas. Ele não quis dizer isso. Vai pra merda, Abel. Não, olha só. Posso falar uma coisa? Ele é idiota. Não. É idiota. A forma como o Flamengo tratou ele antes do Jorge Jesus, hoje foi a resposta. Não justifica. Então, de... Luciano, aceita. Sabe o que não justifica? Não, aceita e engole. Eu não acho que tá errado, não. Sou flamenguista e não acho que tá errado. Desculpa. O Abel é um técnico que tem muita história no Flamengo, irmão. Muita história. Você congelou, hein? Sabe por que não justifica? Simplesmente porque, primeiro, o do... Ele pode... Ele foi maltratado. Ponto. Agora, ele fez muita merda. Chegando no estádio... Você lembra? Chegando no estádio internacional e eu vi isso aqui que é lindo, sei lá o quê. Bicho. E tal negócio internacional. Agora, ele tem que ter o mínimo de cérebro naquela cabeça de merda dele que, na moral, do jeito que a situação tá hoje, o que que ele fez? Ele jogou balinha na fogueira. Exatamente. Isso é cor de jeito normal? De técnico de futebol? Jogou mais lenha. Então, pronto. O mínimo tem que ter. O Flamengo, ele só vai se acertar se os jogadores fizerem como fizeram em 2019. Olha só. Caiu o Abel, veio esse cara. A gente pode escolher. Ou vai ficar ele ou vai trocar ele. Os caras compraram Jorge Jesus e foi o ano que foi. Só que dessa vez, dessa vez, ele... A opção deles é a seguinte, ou vocês vão jogar ou vocês vão embora. Ou vocês vão jogar ou vocês vão embora. Vamos ver. Dessa vez, não vai ter passar a mão na cabeça de vagabundo, não. Ah, isso com certeza. Escreve o que eu tô falando. Vamos lá, próximo. Aí, ele segue... Aí, deixa eu ver. Próximo comentário. Cadê? Nossa, tô demorando pra carregar. Tô demorando pra carregar aqui a página. Ah, o Thiago Bertoli. Não adianta nada. Imagina o seguinte. A Microsoft compra a Activision e retira o jogo do Playstation e lança ele só no Xbox e lançar no PC. Por outro lado, a Sony coloca a Bunny pra fazer um novo COD e lança só pra Playstation e lançar no PC. Os consoles continuam fortes. Agora, com tudo indo pra PC, se eu for de Xbox não jogo Playstation. Se eu for de Playstation não jogo Xbox. Se eu for de PC eu jogo tudo. Jogo os dois. O PC é a melhor opção em qualquer argumento. Acabou, filho. Isso aqui é indiscutível. Esse primeiro parágrafo dele é indiscutível. Acabou. Se for poder, igual PC. Se for preço do hardware, é PC. porque a placa de 10 anos vai ser compatível. Se for preço de jogo, PC. Se for controle, PC é compatível com tudo. Beleza. Sony não lança no PC junto do console. Você não percebe que é inevitável. A Sony lança junto do PC e vai lançar em breve. Quem antes de 2016 falava que a Microsoft lançaria junto do PC? A Sony vai lançar no PC em breve também porque as atitudes dela hoje descancaram isso. quem é jogador de PC que vai pagar 70 dólares no PS5 ou 40 no PC? A diferença de preço já justifica. Não, mas justifica tudo. É. Se bem que no PC a Sony vai pôr 70 dólares também no lançamento. Mas o sujeito já está no PC e não precisa comprar o PS5. Estou falando em dólares porque no Brasil nada é perto do Zéua. Cara, Thiago, na boa. Perfeito. Ah, finaliza aqui. Sem complemento, irmão. Detalhe, Jim Ryan não vai lançar junto no PC. Então, o que Jim Ryan fala não se escreve. Isso é verdade. Ele foi aquele idiota que chegou um tempo atrás e viu os jogos retocompatíveis rodando. Isso é ruim. Quem é que vai jogar isso aí? Agora vai dar uma pução para o console dele. Cara, não tenho nada a acrescentar. O Thiago foi perfeito. Perfeito. Aí o Rafael de Melo, Valência. É muito triste como a Cônomo se tornou hoje em dia. Isso tudo é por causa desse novo presidente da Cônomo. Eu também acho, cara. Foi se da puta entrar e começou a desgringolar tudo. E começou a ideia de fazer só mobile e patinho. Cara, desgringolou para a gente, né? Porque a Cônomo está dando dinheiro para caralho. É, eles estão fechando toda a época, toda hora no azul. Desgringolou é o que eu falo. É a mesma coisa que a Tectoy faz hoje. Não respeito a própria história. Entendeu? Quando filmaram a entrada da Tectoy lá, o moleque mostrou lá essas coisas que estão fazendo nas paredes da Tectoy, o Mega, cara, se você não ver lá nas paredes da Tectoy o Master System, o Saturn, o Dreamcast, a Estrelinha Mágica, a Pistola Asilio, como é que você não bota isso? que foi a pedra fundação da Tectoy e isso não tem lugar nenhum da empresa? Que porra! Esse canal respeito a própria história. As franquias, a ideia de fazer só mobile e partilhar as franquias como Rocket Knight, Castlevania, Metal Gear, Silent Hill, Counter e outras franquias, tudo no limbo. Eu jogava Castlevania desde o Castlevania 4 do Super Nintendo. Cara, eu jogo desde o primeiro do Nintendinho. Puta que pariu. Aquela pequena comecinha. Fizerei todos os Castlevania. Adoro tanto o estilo clássico e o Symphony. Os melhores Castlevania que eu joguei é o Symphony of the Night, Order of Ecclesia, Heir of Sorrow, Castlevania 4 e o Tino Rondo, que é o Rondo of Blood. Realmente é um cara que joga. É. Não dá pra discutir. É. O cara realmente joga. A Cronomis ser comprada pela Sony, eu não adoraria. Caso elas mantivessem o chamado desenvolvedores... Ó, ela não gostaria. Beleza. Caso elas mantivessem o chamado desenvolvedor experiente dessas franquias, eu não adoraria que as franquias da Cronomis sejam americanizadas. Mas isso não tem esse risco. Ele tá falando com essa nova visão da Sony. Sim. Se você pegar a Sony do Play 4 pra cá, ela é uma empresa muito mais americana do que japonesa. Sim, ele tá falando que a Sony tá nessa pegada de fazer jogos mais cinemáticos. Exato. A dúvida por que a Sony não chama a Dota... É, essa aqui é a ideia. Por que a Sony não chama a Dota e Mu? Que foi um excelente trabalho com o Jota Ferreira de 4 e você imagina um Cavalho, um Castlevania, um Contra, naquele estilo. Ou chama o WayForward pra ajudar. Porra! Tem gente pra fazer. Eu acho que realmente não é interesse, cara. Você vê que não tem interesse. É, ou a Inti Creates também faz esse jogo da Sony. Não tem interesse. O que a Sega e a Nintendo estão fazendo. A Sega, como a Sega fez com o Alex Kidd. O mesmo a Nintendo que a gente chamou o WayForward pra fazer o Advance Wars pro Switch. Isso daria bem pra Cone. Eu concordo. Porra! Você vê que são empresas que são focadas nesse estilo de... Elas se especializaram no nicho, cara. Elas pegam um jogo antigo, revitalizam, trazem pra geração nova e fazem ele dar certo. É isso aí. Eu não entendo também... Olha o exemplo do Tartaruga Ninja, Luciano. Porra! Ele não precisa... Ele não precisou se lanchar. Ele não precisou lançar. Eu já tenho ele reservado. Acabou. Tô seco pra jogar ele também. Aqui, ó. Eu não entendo também desses fanboys que não podem falar mal da Sony como se a Sony fosse Deus. Não pode ser criticado ou nem tocado. Agora, a Nintendo e a Microsoft pode. Sai, é muita hipocrisia deles. Como também... Não é só na Sony. Tem gente idiota no Xbox, na Nintendo também. Tem que só ignorar. Infelizmente, comunidade de games em geral é pra ser ignorado. Só fazer grupo de amigos que se conhecem ou alguém da família. É triste a gente analisar isso. Cara, porque eu lembro que na época eu conheci, por exemplo, eu conheci Carvalho, eu conheci a galera toda. Eu não conheci ninguém. A gente entrava na live aí de repente entrava aqui no grupo. e entrando e entrando e entrando e a gente é formando a comunidade. Isso hoje em dia é muito raro. É muito raro. Você tem uma divisão tão grande hoje no mundo que se você pensar uma vírgula diferente de outra pessoa, você é excluído. Infelizmente, a verdade é essa. A gente conversa muito tem aqui no Luciano e eu sempre falo pra ele o seguinte, opinião você dá pra quem é próximo de você. Sua pai, mãe, irmão, esposa, amigos próximos, que você sabe que vão escutar a sua opinião. Porque hoje em dia até dar uma opinião tá perigoso. e sempre foi assim, tá nessa comunidade gamer, sempre foi assim. A diferença é que a gente tinha um raio de alcance muito pequeno na nossa juventude, né? Caralho, agora a gente tá velho mesmo. Na nossa juventude, quando eu e o Luciano eram bem mais novos, o raio de alcance era muito pequeno. Eu tinha, tipo, uns três amigos na escola que gostavam de videogame também, porque gostar de videogame não era legal. Gostar de videogame não era legal, tá? Não era maneiro. Você não era um cara legal se você gostava de videogame. Você era um nerdão. Você era um nerd. Acabou. Você era excluído por causa disso. Então eu tinha dois, três amigos que gostavam. Aí a gente ia pra casa de um, de outro, jogava, trocava fita, essas coisas, né? Mas você ficava restrito ali. Quando você bota a internet no meio da jogada e você permite conhecer outras pessoas, no princípio, por exemplo, da live, porque acho que foi onde a gente mais encontrou a gente, né, Luciano? No princípio da live, é como se fosse, assim, um Windows Messenger, um IRC, um ICQ. As pessoas estavam se conhecendo. A preocupação das pessoas era se conhecer. Era trocar uma ideia, conversar, enquanto estava jogando. o principal objetivo era esse. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cara, uma vez, eu lembro disso no Play 4. Eu estava jogando no The Division, eu estava fazendo uma missão solo, eu terminei aquela missão e eu botei, ah, vou botar aqui ver se eu acho alguém para fazer lá uma dificuldade maior. Botei a missão e um grupo me chamou de brasileiros. entrei no grupo e falei, gente, o cara, e escutei o cara falando, eu estava com o headset com o microfone mutado. Aí o cara falou, pô, maluco, eu acho que está sem microfone, porra, vai mais atrapalhar a gente que ajudar. Eu baixo o microfone, não, galera, eu estou de microfone, beleza, tranquilo, o que vocês estão precisando? Ah, o cara perguntando que set que eu tinha, olha, eu tenho set de todo tipo, o que você precisa, você quer que eu jogue como? Ah, joga de status, jogo, beleza, botei meu set de status e fomos para o jogo. E, cara, modéstia, levei nas costas, tá? Levei o time nas costas, foda-se. Vamos lá. E a conversa vem, conversa vai, eu estou vendo que o pessoal está falando uma conversa meio escrota de mulher, sabe? De machismo. E eu preferi não comentar, ficava quieto, não opinava nada, só falava sobre o jogo. Aí, no final, eu fiquei quieto, aí o cara virou assim, ô, ô, fulana, não sei se era esposa dele, filha, eu não sei, pega um negócio lá para mim na geladeira, por favor. O quê? Um negócio, não sei se era uma cerveja, uma água, não lembro, não lembro o cara da bebida. Aí o seguinte falou, porra, não está vendo o que está em tal lugar não, caralho, está cega. Aí eu falei assim, caralho? Ele, o que foi? Eu falei, pô, irmão, falar assim com a tua mulher. Eu não sabia o que era. Porra. Aí ele, o que foi? Tu não fala assim com a tua? Eu falei, não. Ah, não deve nem ter, né? Tem maior voz de nerd. Aí eu fiquei quieto, preferi não falar. Deve ser aqueles esquerdinhas, né? Deve ser aqueles esquerdinhas, né? De repente, até viadinho. Eu falei, caralho, irmão. Eu entrei, assim, eu entrei para jogar. Se fosse quando era, a gente começou a jogar na live, no Xbox, com certeza, a gente já tinha trocado ideia, adicionado na lista de amigo um do outro, e estava jogando mais vezes. Meu irmão, esses caras, eu fiz questão de bloquear. Mas todos falaram igual ou um idiota? Um idiota falava e os outros eram Maria vai com as outras. Ah, então, corta tudo. Aí você começa assim, caralho, é nesse naipe que estão as pessoas. Não estou falando de gamer, não, tá? Não estou falando da comunidade gamer só, não. E geral. Eu estou falando geral das pessoas. Então, antigamente, a gente entrava para bater papo. Pô, eu conheci o Luciano jogando FIFA 9. Trabalhamos juntos há 13 anos. Campeonatozinho, ó. Trabalhamos juntos há 13 anos no site. Nós nos conhecemos jogando FIFA 9. Jarrão, se eu não me engano, eu comecei a jogar com o Jarrão em Red Dead Redemption. Eu conheci ele. Rapaz, o Mario, eu conheci ele no... a gente conheceu ele no bate-papo do Tidechat. A gente estava procurando alguém para a gente fazer uma conta junto com todo mundo para a gente comprar o LittleBigPlanet. Eu lembro, eu entrei e eu comprei com vocês. Eu lembrei. Eu fui um dos caras que estavam ali essa porra. Fui eu, você, Mario... Acho que foram cinco. Se fosse o Dan Lodge, não lembro quem foi. Eu lembro que foram cinco. Eu lembro que era... Pugia até cinco, a gente fez cinco. Acho que foi 13 reais para cada um na hora. Depois, três para cada um, pronto. O jogo estava na nossa. Antigamente, no Play 3, você podia dividir com cinco pessoas o jogo. Porra, era delicioso. Depois que acabaram com isso, fodeu no Play 3. Entendeu? Então, assim, cara, hoje em dia, bicho, eu vou ser sincero, muitas vezes eu jogo com o headset mutado. Eu subo o microfone, entro no grupo, faço jogo, missão, tal, futebol, eu jogo, mas eu jogo com o headset mutado. Ou então, eu tiro o headset e não deixo o som na TV, só jogo. porque, cara, eu não, eu fico ouvindo. Se eu vejo que dá para interagir, eu interajo, se não. Agora, você vê, ele mesmo falou aqui, eu nunca sofri ameaça ou rage, mas já vi muita gente folgada em grupo. Uma das coisas que aconteceu uma vez, foi que eu postei sobre minha experiência no online do Smash Bros. Ultimate. E o online comigo funciona bem, o jogo sempre online nele. O cara vem me chamar de mentiroso, que o online é ruim, que não tinha direito, e que não tinha direito, sim, que estava passando pano. Sabe o que eu fiz? Respondi para o cara postando a foda das partidas que eu tenho no online. Porque eu joguei mais de duas mil partidas, caralho, no online. E o cara ficou quieto e me bloqueou. Luciano, outra The Division, só que essa no PlayStation 4. Eu divido quanto é com o meu primo no Play 4. E a gente joga muito The Division lá. O 1, nossa, o moleque era um monstro. O moleque era um monstro. Terror de Zona Cega, filho. Ele era o cara que entrava e esvaziava servidor. Sério mesmo, ele entrava no servidor e o servidor esvaziava. Ele era The Snipe. O bicho era um monstro. Aí no 2, ele não pegou tanto, porque ele foi mais para uma vibe de Battlefield, de Calfduddy, né? Aí quando o Calfduddy deu uma declinada, ele voltou para o Division 2 comigo. Porra, tu me ajuda? Vamos lá, entra aí que tu vai roubar teu personagem rapidinho. Aí entrei com ele, papapapá, rompamos os personagens, fui mostrando a ele como é que montava a guia. Aí ele chamou mais dois colegas dele que jogavam Calfduddy e jogavam The Division também. Ele me falou, tem um fulano que já joga The Division há um tempo. as porra, você e ele vão casar bem que vocês estão jogando. Ah, bora aí, chama aí, vamos jogar. Aí chamamos para jogar, tal, o moleque veio. Aí o cara falando, não, que a gente tem que botar tantos por cento na armadura, porque isso aqui vai dar um dano para... Irmão, fica tranquilo. Não tem muito mistério. É isso, 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 e aqui é isso, 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 isso. Acabou. Faz isso, teu set vai render. O resto é jogo. Não, o que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não precisa, cara. Estou falando para você que não precisa. Aí ele, vamos fazer o seguinte, vamos para a zona cega e bater um X1, eu. Um X1, cara. Tá bom. Falei, qual o set? Sete de status. Meu irmão, Luciano sabe, meu set de status é um monstro, é um cão, derruba mesmo. Luciano, é sacanagem não, os caras ficaram de Zwiz, né? Como eu falo, um, dois, três, eu só soltava a bomba. Acabou. Eu só dava uma estringada. Acabou. Eu fui para a Scorpion, a espingarda. Eu uso, é que eu uso. É que eu uso direto. Já era. Eu botei cinco status seguidos nele com barra cheia. Meu irmão, eu vi a barra de vida dele fazer assim, aí ele, caralho, eu falei, cara, eu te falei, não precisa fazer essa porção, essa conta matemática que você está fazendo. Faz isso, 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 bota isso, 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 e foca teu set. Porra, tu quer ter status e vida ao mesmo tempo? Não dá, divisão dois não permite isso. Ou você trabalha com um, ou você trabalha com outro. Você tem que escolher o status que você tem que falar. E assim, eu não estava sendo escroto, eu não estava sendo mentido, eu estava realmente mostrando para o cara como é que fazia. Irmão, o cara veio, falou para caralho, aí saiu. Nunca mais joguei com ele. Aí outro dia, esse meu primo estava jogando no The Division e me chamou. Pô, Fabio, entra aí. A gente está fazendo uma missão do Arranha-Céu. Estava subindo. Sim. Os dois caras estavam lá. Eu entrei. Irmão, o cara mutou na hora. Ficou puto. Eu sabia mais que ele, ele falando que queria me ouvir. Tá bom. Irmão, a gente começou a fazer e assim, o Léo é foda. Ele não bota na dificuldade baixa, ele já entra com o sarrafo lá no alto. Ele falou, eu entro para foder, não quero saber. Irmão, a gente para subir do décimo ao vigésimo foi duas horas. Que isso. Meu set de status não estava dando conta, eu mudei para set de habilidade para poder matar a distância, depois para set de sniper, Luciano. Assim, foi muito divertido o game. Muito divertido. Ele se divertiu. Morremos não sei quantas vezes. Nossa, no décimo set, eu devo ter morrido umas cinco vezes. Mas com ele, você tem paciência, né? Porque o dia que estava jogando eu, você e Lucas, você morreu duas vezes na salada do jogo sem falar com ninguém. Porque eu estava puto com vocês. Eu estou ensinando para vocês como é que faz. Luciano, faz isso. E a gente faz. Você não está fazendo porra nenhuma. Você não está fazendo porra nenhuma, caralho. Eu jogo de sniper, filho. Que porra de sniper é esse que vai para frente e levar tiro? E é que está. Eu estava com esse, acho que se não me engano, eu não estava com a Scorpion ainda. Eu tenho a metade, eu uso, eu não uso metadeador, eu uso aquela, acho que é rifle. É o rifle de assalto. Rifle de assalto e rifle. É o que eu uso, rifle e sniper. Beleza. Aí tu vai para a linha de frente ou cabeçudo? É isso que eu ficava puto com você e com o Lucas. Caralho. Eu falando, gente, fica atrás, deixa que eu vou na frente. Só que a gente ficava atrás, às vezes os caras davam a volta e pegavam a gente também. Ah, mas... Várias vezes aconteceu. Luciano, eu parava. Fica atrás que eu vou. Aí você vinha, de repente, alguém para trás e pegava a gente. Eu jogava o cover, jogava a colmeia para fazer status no cara. Quando eu via, vocês estavam lá na frente. Eu, puta que pariu. Mas também, tem várias vezes que eu joguei eu, você, Jarrão e Lucas. Caralho, lembra aquela vez que tu começou, acho que tu estava a nível... Viva essa HD 7. Quando a gente terminou o jogo, estava a nível 38. Porra, teve um com o Jarrão também. Em uma rodada, tu avançou 31 níveis. Teve alguém jogou com o Jarrão também. Acho que foi com o Lucas também. Começou lá embaixo, que eu estava no quadro, no nível... Ó, mas assim, a gente rodou, rodou, rodou para falar o seguinte, cara, infelizmente, esse câncer, eu falo que são câncer. Está na comunidade. Hoje, raras são as pessoas que você entra, você joga e se diverte. Normalmente, a pessoa ou quer ter uma vantagem, ou quer ser melhor que você, ou não aceita o que você fala, porque ele já é o líder do local, você não pode dar uma sugestão, porque você chegou e é novato. Isso é um saco. Ele falou isso aqui, ó. Hoje em dia, as pessoas são tudo... Repete sempre a opinião dos outros. Ninguém vai lá e experimenta. Se alguém fala merda, todo mundo segue a sua opinião, sem nem sequer jogar. É igual quando tem gente que fica falando que o Sonic só tem um jogo ruim. Sabe? O cara nem sequer jogou nenhum Sonic. Eu acho... Irmão, eu posso falar o seguinte, jogos ruins do Sonic, ou então você falou que você é trouxa. Essa aqui é ótima. Você nem pode... Outra, você não pode falar de um jogo. Ou então, você falou que comprou o jogo porque você é trouxa. E não pode comprar jogo que você gosta, você tem que piratear. Cara, isso aí, na moral, peraí. A gente... Ninguém aqui vai ser hipócrita. É a época de PS1, PS2, 360... Mega Drive, caralho. Não, o meu... Não, eu vou ser bem sincero aqui. Vou ser sincero aqui. Eu comecei a usar jogo extravado, pirata, no Saturn. Mega Drive. Eu tinha uns dois, três jogos piratos. Eu comecei... Eu não tive... Eu não tive Mega Drive, filho. O meu Street of Rage é pirata, mas não é hoje não. Eu comecei a usar no Saturn, porque no Saturn eu comprei aquela fita cinza que eu colocava atrás do Saturn, que eu estravava ele. Ali eu comecei a usar. Depois PS1, PS2, aí tem 60, pô, tem 60. Então, o fake. Entendeu? Ó, PS... PSP, PSP, PS Vita, o meu Wii, o meu Wii U, tá destravado. Beleza. Agora, na moral, os consoles atuais eu não vejo vantagem no destravamento. Não tem nem como. Não vejo. Primeiro porque o... O Play 4 destravou há pouco tempo? Não, isso eu destravaria. Você tentou? Não, o destrave do PS4 é maravilhoso, sabe o que eu destravaria hoje? Primeiro, porque a geração do PS4 praticamente, e segundo, eu usaria ele só pra exclusivo. Só. É uma visão. Entendeu? Eu tentei, o último PS3 que eu destravei foi o 3. Eu fiquei... 4 meses. Dizem que o PS3 destravado é uma doideira, velho. Hoje é... Hoje é um parque de diversões. Isso que é cor de louco. Não, Luciano, hoje é um parque de diversões. Ele destravado é uma puta máquina. Hoje eu não acho que vai... É vantagem de destravar porque primeiro... Ah, o jogo tá muito caro. Beleza. Mas, por exemplo, eu tenho aqui na minha lista... Bicho, eu juro, eu nunca tive tantos jogos na hora da minha vida. Na minha vida inteira. Na vida inteira. No momento, no momento eu tenho 43 jogos instalados no Xbox e eu tenho 866 pra instalar. Detalhe, nenhum desses jogos eu paguei preço cheio. Luciano. Nenhum. A gente tá falando das promoções. Eu fiz um carrinho aqui. Tá? Meu carrinho tem quatro jogos. Resident Evil 7 a edição completa. O Batman. O Arkhan... O Arkhan... Collection. Deixa eu ver aqui agora. Eu esqueci se eu tirei ele. Deixa eu só conferir. Pera aí, gente. Rapidinho. É, cara. Hoje em dia... Ah, vi o Pão Patrol. O Pão Patrol com o meu filho. O Patrulha Canina com o meu filho. Sim. Eu tô gastando 150 reais. Três horas. Você sabe... Você sabe que esse jogo... Você sabe que esse jogo com o Atulha Canina tem no Game Pass, né? Não, não, não. É o outro. Tem dois. Você sabe que tem um no Game Pass, né? Sim, já tá instalado. Ele joga comigo. Ele senta aqui nas minhas pernas. Eu fico... Eu seguro o controle e ele mexe. Nossa, ele se amarra. Ele se amarra. Ele se amarra. Ele... Papai, Patrulha Canina, papai. Patrulha Canina, papai. Hoje em dia... Hoje em dia... Eu não... Eu não vejo o que vale a pena esses consoles atuais. A facilidade de você ter jogo hoje é muito maior. A galera... A facilidade de ter jogo eu falei... Sim, é. Você tem o Game Pass que você tem a penca de jogo que você pode jogar. Enquanto você estiver pagando serviço, foda-se, você vai poder usar. Você tem essas promoções. Eu não sei mais. Cara, se você pegar... Vamos fazer uma conta. Eu... Eu... Peguei e falei... Olha... Até 300 reais... Esse mês eu guardei pra mim. Fora o que eu tenho de rewards que eu vou resgatar. E o que eu tenho de crédito guardado. Né? Eu vou complementar. Então, até 300 reais eu posso formar um carrinho. não vai ficar pesado no meu orçamento. Não vai me atrapalhar. Então, eu vou escolher jogos até fazer essa conta. Acabou. É isso aí. Nessa promoção, com 300 reais eu devo estar pegando uns seis, sete jogos dependendo do jogo. Eu não vou pegar um Call of Duty. Pega até mais. É, um Call of Duty eu não vou pegar. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tá saindo um novo. Não vale mais a pena pegar. Então, eu tô pegando jogos que, assim... Ou eu já tenho físico e como eu tenho o Series S. Não funciona mais. que é o caso do Batman. Eu tô pegando o Resident Evil 7 porque, é... Com o Resident Evil 7 eu vou ter todos os Resident Evil no Xbox. Do 0 ao 8. Vou ter todos. Então, eu quero completar e ele tem todas as DLCs. Pra mim só falta o Revelation. Porra, tu perdeu aquela promoção. Tava 40 reais os dois. É. Falta um. Eu já tinha... Eu não ia pegar porque... Aqui dele contaram os dois. Eu já tenho dois. Aí tá aqui, ó. Entra pra... Ó. Qualquer decisão. Você pode comprar... Ou então, Piratinha Joga no PC também é um... Também... Ou então, Piratinha Joga no PC também é um desrespeito total com pessoas que compram o jogo. Não tem problema se você tem console desbloqueado. Eu também já tive por causa da condição como também que eu comprava era meu pai. Mas quando eu comecei a ter trabalho eu recebi meu dinheiro e não sou obrigado a desbloquear o console. É isso aí. Se consigo comprar o jogo hoje em dia vejo muita gente obrigando a desbloquear. Bicho, desbloqueie se você quiser. Não quiser? Rafael, eu vou falar uma coisa pra você. O desbloqueio hoje pra mim ele é uma brincadeira de gato e rato. A gente sabe um tempo e eles vão travar de novo. Exatamente. E eu falo o seguinte eu hoje tô muito velho e com pouquíssimo tempo pra me preocupar por exemplo como eu me preocupava na época do 360 que eu e o Luciano fazíamos vigília ou nas ondas de banimento. A gente ficava sabendo o seguinte a gente pesquisava na internet as séries de drive que foram banidas pra investigar se o nosso console tava naquela série. É. Que a gente corria mais risco. É, eu não tenho mais esse tempo, cara. Eu não tenho. Porra, eu tenho um filho pequeno trabalho empresa na moral a única coisa que eu quero sentar eu quero chegar em casa sentar, ligar meu videogame e jogar. Isso aí. Acabou. Eu prefiro fazer disso. É tão legal outra coisa que eu achei que é tão legal quando você compra algo que você gosta tanto igual eu comprei Metroid Dread isso eu não posso eu não posso postar porque tanto tempo a gente pode cair em cima de mim dando que eu comprei só porque eu comprei um jogo e que eu tenho que ser obrigado a piratear. Pessoas parecem que não ligam pra qualidade do jogo. Pô, a qualidade dele esse jogo é muito boa a trilha sonora maravilhosa, marcante mas a pessoa só sabe falar mal. Bicho, ameaçaram o Jarrão porque ele comprou o jogo. Eu ia falar olha aqui ridículo ó e pra finalizar bom, vamos sem E3 vamos ter Summer Games mas eu só falo da E3 antigamente eu já tinha muitos momentos com ele tô curioso pra ver quais são os jogos que vão ser anunciados nesse ano principalmente a Nintendo Direct tô ansioso pra ver o que vão falar do Zelda Breath of the Wild 2 que foi adiado também tô curioso com o que a SEG vai mostrar o Sonic Frontiers é mesmo, cara lembrou bem tinha esquecido que vai aparecer essa porra agora é capaz de ter outro jogo ali no Sonic Frontiers deve ter uma coletânea aqui ó ele tá falando aqui o Sonic Origins que é a coletânea do Sonic Clássico que será remasterizado com a end do Sonic Mania isso seria fantástico puta que me pariu isso seria fantástico o 1, 2 e o 3 nesse nossa olha até arrepiei até arrepiei puta que pariu até arrepiei então eu ia ver quais são os próximos jogos da Nintendo adoraria muito que o Wave Race e o Ireland voltasse ou eu também e a frase final do Luigi ó vai dar minha opinião sobre o game opinião de quem está fora e ver essa polêmica do SW News primeiro essa coisa de sonista e caixista é bobagem todo mundo tem direito da sua opinião é isso aí obrigado é isso aí entendeu falou 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 numa frase só ele definiu tudo esse tem que ser gente tem seu console se divirta e e pare de tomar conta dos outros cara eu conheço gente que que parou no Playstation 2 aí você vai falar pra ele não mas o que eu gosto tá no Playstation 2 acabou acabou e o cara parou lá a única coisa que ele faz é atualizar desbloqueio só isso é isso aí direito dele agora o Play 2 não precisa nem mais de leitor né meu querido agora é tudo por HD é é eu ainda gosto eu tenho muito jogo de DVD aqui bicho eu tenho muito eu já abandonei esse romantismo eu não eu tenho os meus ó pra você ter ideia eu peguei um Slim que era meu que estava no Limbo ele tinha sumido na época que eu me casei não não meu é ei isso aqui nem desce nem metade que eu tenho aqui não só só HD tudo tudo no disco eu achei um PS Slim que sumiu na época que eu saí da casa da minha mãe que eu me casei a minha prima a minha prima pegou esse Playstation e estava com ele estava com ele ele começou a dar problema no leitor aí no meu aniversário em Fevereiro ela trouxe aqui em casa o videogame pô Fábio dá uma olhada tá ruim eu falei caralho Bruno tu pegou um Play 2 cara quando? há muito tempo eu tenho uma mania esquisita é que eu guardo os manuais dos videogames que eu tenho eu também gosto então eu tenho todos guardados e o manual do Play 2 ele vem com o mesmo número de série que vem no aparelho você sabia disso? agora sabendo é assim que você identifica se aquele videogame é realmente daquele manual é como se fosse é porque hoje você tem a etiqueta na caixa antigamente a Sony botava no manual manual aí eu peguei o manual desse Play 2 que pra mim tinha sumido qual foi a minha surpresa? era ele era ele eu falei que bom esse videogame é meu deixa aí eu vou desbloquear ele usando o FMCB e vou meter um HDzão nele pra ele rodar o jogo pelo HD então é isso aí galera mais um feed despede aí cavalo galera muito obrigado é eu só vou fazer um comentário rápido aqui a gente viu que tem uma galera que tá querendo apoiar a Sussword então eu vou fazer um pedido pra vocês vocês realmente gostam do nosso conteúdo? vocês querem que a gente traga mais qualidade nesse conteúdo? vocês querem que a gente avance com o site? como muita gente diz que quer a gente recebeu isso a gente tem o Apoia-se nós temos Apoia-se o Luciano vai botar ou no primeiro comentário fixado ou na descrição o link do Apoia-se vocês querem ajudar a gente? entrem lá virem apoiadores vocês cobram muito a gente pela questão de qualidade isso que vocês estão vendo que eu tô fazendo que o Luciano tá fazendo é o que a gente tem pra fazer hoje infelizmente eu queria muito ter dinheiro pra comprar um HyperX microfone HyperX aqui pra abafar todo o som e só falar com vocês eu queria muito ter dinheiro pra tá comprando uma câmera uma câmera de 4K o Luciano tá usando câmera do notebook é uma câmera Full HD a minha também é Full HD vocês veem que hoje eu consegui uma iluminação melhor porque eu consegui botar um ring light em cima do meu monitor e quando eu gravo a iluminação melhora mas mesmo assim ainda parece que eu tô num breu quando vai pra edição eu vejo que parece que eu tô num breu vocês querem ajudar a gente a melhorar eu, o Luciano, o Jarrão virem apoiadores participem se todo mundo que falou que quer apoiar apoiar por mês em 3 meses eu o Luciano e o Jarrão conseguimos comprar esses equipamentos que eu falei em 3 meses então em 90 dias vocês vão ter maior qualidade de vídeo maior qualidade de áudio e com conteúdo que vocês já gostam tá vocês querem ser apoiadores realmente vocês querem curtir esse suor de conteúdo que a gente cria essa conversa que a gente faz aqui de feedback os outros programas com SW News ou de cast vocês querem isso então vão lá no apoia-se se inscrevam a gente não tá pedindo pra vocês doarem uma fortuna cara se cada um der ali 50, 100 reais por mês cara a gente resolve tudo o que vocês reclamam estão reclamando em 3, 4 meses no máximo e no futuro quem sabe o Luciano tá podendo ter um Play 5 que vocês questionam muito ele de ser cassista tá bom vamos fazer ele ter um Playstation 5 eu vou baixar o preço ué depende de vocês isso aí mas venham pelo conteúdo venham pelo site como vocês dizem que gostam então beleza nos apoiem desta forma tá bom fica o pedido então compartilhem curtam comentem e quem puder por favor seja um apoiador aí do site é isso aí galera valeu até o próximo aquele abraço valeu 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 valeu